E como tu falou, o videogame é feito com pessoas, sempre é para pessoas e a gente faz conteúdo para outras pessoas, é sempre isso aí, sempre para ajudar, sempre para interter, é isso que é importante, a gente está sempre aprendendo juntos. Boa noite galera do One and Alive, estamos aqui com os Alivers mais uma vez no nosso canal, finalmente de volta com os podcasts, com algumas mudanças, e finalmente eu consegui aqui nosso convidado Alucard, do Alucard Gameplay, boa noite Alucard. E aí galera, beleza? Boa noite, vamos começar então esse podcast, primeiramente quero agradecer pelo convite, muito obrigado por ter aqui no One and Alive, então vamos começar o podcast. Vamos lá, vamos lá, conta um pouquinho do seu canal aí Alucard, conta para a galera do One and Alive, do seu canal do Alucard Gameplay, e um pouquinho sobre você também. O meu canal, o Alicard Gameplay é um canal, ele é focado em vários jogos, mas principalmente em Forza Horizon, principalmente eu jogo Xbox, jogo Play, mas ultimamente eu tenho puxado mais para o Forza Horizon, no caso era o 4, agora com o lançamento do 5 é o 5. Eu faço tunagem, dou dicas, também dou dicas de outros jogos, então eu gosto de jogar de praticamente tudo, mas o que eu tenho mais jogado mesmo no meu canal é o Forza Horizon. Então vamos lá, pegando essa pescada aí que eu vi que você realmente está bombando aí no Forza Horizon, entende uma coisa que eu não sou muito conhecedor, não sou muito conhecedor, sou meio leigo nessa questão de carro. Então é impossível a gente não jogar o Forza Horizon, né? Eu acho que quem resistiu a um, dois, três... Xbox não tem como, né? Xbox, PC também. PC também, você resistiu a todas as edições, chegou no quinto, eu acho que nem a edição da mídia especializada conseguiu resistir, tanto que o Forza Horizon 5 ganhou jogo do ano, por exemplo, na IGN, né? A IGN americana ganhou jogo do ano. E teve uma das melhores notas do ano passado, né? Porque jogabilidade é excelente, gráfico, então nem se fala, né? O detalhe que eles têm, o cuidado que eles têm com gráfico, a Playground tem com os gráficos, e manteve o jogo mais arcade, que ele é acessível para todo mundo, então é um jogo fantástico, no mundo aberto e tal, te dá muita liberdade, tem muita variedade de carro. No meu canal eu ensino também a fazer tunagem, dou dicas de como ganhar dinheiro para ganhar mais carros e tal, então tudo precisa para quem está começando, mas também para quem já está avançado no jogo também, ter bastante informação, né? É um jogo fantástico, mas claro, como eu disse, o canal não é só de Forza, mas é praticamente o carro-chefe, né? Vamos dizer assim, é o Forza Horizon 5. Uma coisa interessantíssima do Forza Horizon, que eu acho, não só do Forza Horizon, mas da série Forza, é que eu joguei bastante algumas edições deles, mas uma coisa que eu acho super enfática na experiência que eu tive, é que ele é tão customizável, e foi o que você falou, desde você não querer saber nada de carro, desde você não saber dirigir nada, até o cara que quer que seja o jogo mais realista e possível, com todas as características de carro possíveis, né? Exatamente. Você adapta o jogo para você, né? É muito legal. É, principalmente no meu canal, eu vejo nos comentários, eu leio sempre os comentários, aí o pessoal comenta lá sempre, eu leio, eu respondo sempre. O que acontece? Tem pessoal que está começando, sempre um iniciante, tem pessoal que só quer saber como fazer o carro ficar rápido, e tem pessoal que quer mais hardcore, quer ganhar as corridas online, quer saber a melhor tunagem para tal tipo de carro e tal, então é bem variado, assim, o público. O público do Forza, do Motorsport, ele gosta mais de um simulador, assim, né? Que é uma coisa mais técnica. Agora do Horizon, ele tem esses dois, tem o cara que é mais profissional e o cara que só quer se divertir, só quer jogar ali, e quer correr, só quer correr com os amigos, quer pegar o melhor carro, melhor pintura, melhor tunagem, e quer ganhar os melhores carros já no início do jogo, né? Então tem bastante dicas no canal sobre isso, né? Mas, como vocês estão vendo, né? Tem o jogo PlayStation, o jogo Xbox, tudo que, praticamente, os jogos, tipo de jogos, né? Eu jogo desde futebol, corrida, ação, RPG, luta, não tem restrição. Uma coisa que eu sempre mostro, que é o carinho que os inscritos têm, eu ganho presente de um inscrito aqui do canal, ele sabe que eu jogo FIFA, né? Ah, caraca, eu não sei no FIFA. Pô, mas você tá jogando bem, velho, que isso, físico do 97. Nossa, eu tiver com todos esses status, tô muito bem, né? Já joguei muito, né? Hoje em dia, faz tempo que eu não jogo, né? Mas, eu jogo futebol de verdade, né? Porque FIFA, se chega alguém aqui em casa, a gente sempre faz o multiplayer, ou se não, com os amigos ali no online, mas, eu jogo mais pra se divertir mesmo, nada tão profissional, assim. Não é por essa fama de pro-player, né? É, não, não. Até eu digo que, até mesmo no Forza, eu não sou pro-player, nem quero ser pro-player, porque o pro-player é aquele cara que vai viver só pra aquele jogo, tem que se dedicar só àquele jogo, não pode ficar errando, não pode dar ao luxo de testar vários jogos, porque ele tem que estar sempre preparado pro tal tipo de jogo. E eu, como eu gosto de jogar tudo que é tipo de jogo, então, eu gosto bastante de Forza, eu gosto muito de Xbox, mas, o meu foco no canal, o Alucard Gameplay, é o Forza, mas eu quero trazer sempre outros jogos também. Esse é um desafio grande, né? Trazer outros jogos pro canal, isso é um desafio bem grande. Quando o canal tá conciliado de um tipo de jogo, tu trazer jogos diferentes, e isso aí é bem complicado, mas o bom é que a recepção dos inscritos tá sendo boa, eu tô trazendo jogos diferentes. Que nem eu tava te falando, o Elder Ring agora, que é o lançamento, tô adorando jogar, desde que lançou, tô jogando direto, então, é um jogo fantástico pra mim, não tem... Eu que sou fã da saga Souls, então, é um jogo incrível. E tu também tá jogando, né, Elder Ring, né? Tá jogando bastante, tá fazendo vídeo pro canal, tem dicas boas também no teu canal, eu dei uma olhada ali, tem umas dicas bem legais, tem uns vídeos bem bacanas. E é isso aí, ó, a gente variar de conteúdo pra abrangir cada vez um público maior, mas sempre trazendo o vídeo da nossa forma, né? Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de explicar, e o pessoal gosta muito do jeito que eu explico no Forza, teve Castlevania também, também tem um vídeo canal, o pessoal gostou bastante. Então tem outros jogos também que eu quero variar e quero trazer isso aí pra vocês, né? Porque tem... Uma coisa principal é a gente ter que passar o conhecimento. Conhecimento, se você sabe alguma coisa que vai ajudar uma pessoa, eu acho que tem o dever de ensinar, de passar pra pessoa. Porque a gente nunca sabe de tudo, também sempre vai ter alguém ensinando alguma coisa, tem que estar sempre receptivo a isso, por isso que, como eu falei, que eu sempre respondo os comentários, eu sempre leio ali, porque às vezes tem coisas que eu aprendo ali com o pessoal, tem muita coisa que o pessoal não sabe que eu ensino também. Então isso que é importante, ter sempre essa interação com a galera. Essa conversa, né? Essa troca, isso é legal da comunicação hoje, né? Não tem essa... não tem barreira, né? A gente pode... É, não tem restrição. É, não tem restrição. Maravilha. Eu tava pensando em o que você tava falando, eu tenho uma pegada muito parecida com a sua, de não ter capacidade pro player, longe disso, exatamente porque eu gosto de jogar tudo, né? Eu acho que eu tenho muito essa pegada sua, muito. E é interessante que eu jogava... Eu achei legal duas coisas. Uma que você falou, não, eu jogo futebol, luta, marará, RPG, só que eu não vi você falando MMO. Ficou de fora o MMO? O MMO eu já joguei. Eu joguei. O MMO é mais que quando eu jogava PC, né? Mas como eu foquei muito em console, tipo, muito mais no Xbox, principalmente no 360. Eu jogava muito 360, adorei 360. Xbox One também, depois Play 4, Play 5, mas MMO, assim, ó, nunca fui de focar só nisso. Mas já joguei, já joguei algumas coisas. Não, eu pensei porque o console, por exemplo, tem o Final Fantasy XIV, tá no PlayStation 5 e... É. E é fantástico, né? Os reviews, as notas, a mídia, toda cai em cima como um jogo fantástico, né? Mas é um jogo, assim, é que MMO é um jogo que, por mais que tu jogue de tudo, tu tem que ter uma dedicação pra ele. Tem. Tu tem que ter um tempo pra ficar dedicado a ele. Daí se tu começar num MMO e se prender muito, tu vai acabar deixando de lado. Nem agora, não é MMO, mas Elder Ring chegou, eu não joguei mais nada. Eu tô jogando isso. Eu joguei o Forza lá pra fazer as tunagens, mas voltei pro Elder Ring, tô adorando, o jogo é fantástico, não acaba mais. Achei que tava no final agora, mas descobri que tem mais um mapa ainda. Então... No Elder, você já tava no final? O que é isso? Quantas horas de jogo você tá? É, eu tô com umas... 60, 50, 60, por aí. Caraca, você jogou mais que eu. Eu achei que eu tava jogando muito, eu tô com 30 e poucas. Não, eu peguei ele desde... desde quinta. Na verdade, ele saiu sexta, né? É, mas eu peguei 25 também, 24, 25, cara. É, eu peguei na quinta e... Ah, joguei muito, joguei muito. Até porque, nesse carnaval, a minha esposa, a gente resolveu nem sair, porque a gente já tinha... Como eu tô de férias, a gente já tinha viajado, tinha ido pra praia e tudo. E como o carnaval fica muito agitado na praia, ela dizia, não, quero se chegar em casa. Daí tá, então pode descansar, porque eu vou fazer outra coisa. Descansar que eu vou... E fiquei direto, né? Mas eu gosto muito do jogo, eu sempre gostei dos Dark Souls. Tanto que eu gosto de pegar todas as conquistas de jogos, né? Mas, mais de todos. Eu já fui mais viciado nisso, mas agora é só dos jogos que eu gosto mesmo. Tipo os Dark Souls, do 1, 2, 3, o Sekiro também, peguei tudo no Xbox. Daí, depois no... E outra, peguei do 360, Dark Souls 1, 360, Dark Souls 2, 360, Dark Souls 1, do One, Dark Souls 2, do One, e o Dark Souls 3, do Xbox One, e o Sekiro. Depois, por isso, a gente fez a mesma coisa. Só que daí eu fiz o Demon's Souls, Nossa Senhora! O do... Do Dark Souls 1, o 2, o 3, o Sekiro também, e o Broodborne. O Broodborne eu adorei, né? O Broodborne é excelente. É, por isso, eu cheguei bastante também. Eu cheguei platinando para esse quarto na época também. Mas, vamos lá, vamos lá, eu vou provocar aqui um pouquinho, porque o jogo... Você tem toda razão. O jogo do momento é Elden Ring. Não se fala de outra coisa. Eu falo assim, claro, né? Tem as pessoas que chamam os jogos, mas não tem como a gente discutir que o Elden Ring é o jogo que apagou as luzes do ao redor, até do grande Horizon. É, do Horizon. O Peter and West ficou... Todo mundo só fala de Elden Ring. E aí... Não, eu sou a prova disso, porque eu peguei o Horizon um dia, e no outro dia saiu o Elden Ring e nem deu pra... Nem? Não tem como, né? Porque é muito bom o Horizon. É excelente o jogo. Eu só cheguei um pouquinho assim, mas pelo que eu vi, é excelente. Então, mas Elden Ring não tem como... Até tá tendo... Pessoal, eu leio muito, assim, eu não gosto de usar Twitter, mas eu leio muito o pessoal usando, e o pessoal tá discutindo muito, porque... Caindo de pau que no Horizon, que o Elden Ring ofuscou e tal, mas não é que ofuscou. É que, assim, ó, saiu pra todas as plataformas. Mais gente tá tendo acesso ao jogo. Mais gente tem acesso, é. Então, o pessoal tá vendo que o jogo é fantástico, mundo aberto, incrível. Tem a classe que tu pode fazer o que tu quiser, o mapa, quando você acha que tá terminando, o mapa aumenta cada vez maior. Então, é um jogo muito grande, é um jogo que vai muitas horas. Mesmo que você só quer terminar o jogo, você vai gastar muitas horas, e é isso que é legal. Então, vale o investimento, até porque hoje em dia os jogos não tão baratos, né? O pessoal quer pegar um jogo que vai te prender, vai te fazer valer o que você gastou. E ele também tem online, né? Até quem vai jogar de cooperativo ou competitivo também. Então, tem todas essas vantagens, né? Mas o Horizon é um jogo incrível, graficamente é quase perfeito. Eu quero pegar ele e jogar direto. Talvez eu traga dicas pro canal também, mas no momento, como você falou, não tem. O jogo do momento é o The Ring. E é muito louco isso. As empresas, elas precisam de uma estratégia de lançamento. E às vezes a gente vê empresas recuando, você tem que saber se o seu jogo vai bater de frente com o jogo do momento. O que aconteceu? Eu mudaria meu lançamento se eu fosse de uma developer. Eu vou bater com o The Ring? Não vou bater com o The Ring. Mas aí o que aconteceu? É que assim, o que eles acharam? Eles acharam, é um Souls-like, que é um jogo nichado. É tal pessoal que gosta e não vai fazer tanto barulho assim. Só que foi diferente. O Souls-like cresceu muito nos últimos anos. E o The Ring, ele não é só mais um Souls-like. Ele expandiu. É um mundo muito maior. É tudo que deu certo nos outros jogos, eles melhoraram e fizeram um jogo fantástico. Tanto que as notas estão recebendo em 97 aí no Metacritic. Então recebeu uma das melhores notas de todos os tempos. Então não é qualquer jogo. Então tem todo... Todo o pessoal fala que teve problema técnico de conexão e tal. Não influenciou. Para mim, a experiência minha está sendo ótima até agora. Eu também. Não influenciou. Não tive bug, não tive nada que atrapalhasse. Eu também não tive não, mas a galera do PC está tendo problema de framerate, né? Ah, é framerate, é. Eu cheguei a jogar no PC na 2070 do laptop e ele cai. Realmente é um negócio muito, muito louco. Você está no 60, beleza? E de repente, cara, o jogo sem explicação, ele vai lá embaixo, vai lá para 20, dá uma câmera lenta e volta, sabe? É um negócio muito maluco. Mas eles devem arrumar isso. Ah, isso aí é. Eles vão arrumar com certeza, né? Claro, o jogo recém foi lançado, vai ter alguns toques. Eu joguei no Xbox, para mim, está ótimo ali. Pode escolher entre modo qualidade, modo performance. Eu preferi o modo performance. Eu também. Então, mas para mim, eu não tenho o que reclamar, né? No Xbox, está tranquilo. A versão de PlayStation vai chegar, já era para ter chego, né? Então, eu espero que chegue amanhã. Mas eu vou continuar na Xbox primeiro, eu vou terminar. Agora, já comecei, eu vou terminar ali. Já está longe, é. É, mas, olha, eu acho que ali pelos pontos de conquista, vai faltar a metade ainda, mesmo que depois que zerar. Então, eu acredito que eu vou terminar no Xbox, depois eu vou para o PlayStation. Você está jogando de quê? Oi? Você está jogando de quê no Wilder Ring? Eu estou jogando, olha só, o que acontece sempre, eu falo em todos os souls, eu penso assim, olha, vou jogar de mago, porque eu sei que lá no final o mago vai estar top, né? Então, vou jogar de mago. Daí, tá, mas, eu gosto de começar de guerreiro. Daí, eu, ah, vou poder usar as melhores espadas e tal. Tá, eu vou fazer assim, vou jogar de guerreiro esse, daí o próximo eu jogo de mago. Daí, sempre foi isso. Daí, eu sou sempre de guerreiro. Agora, já mudei tanto a build, que comecei como guerreiro também, que agora, já, já botei tantos pontos de inteligência que, que vou ser mago, já vou virar mago mesmo, porque, eu tô nível 90, se não me engano, 91. Nossa senhora, tá na frente de mim. Tô no 67 agora. Mas, uma pergunta interessante aqui, não dava pra fazer um híbrido? Pois é, paladino, sim, né? Não, é, praticamente eu jogo, assim, meio que híbrido. Só que, se tu quiser usar as magias mais fortes, tu vai ter que ser só mago. Se tu quiser usar as espadas, os movesets mais fortes, vai ter que ser guerreiro. Então, pode fazer híbrido, mas daí tu não vai ter o full power de cada um. Tu vai ter só, vai ter um médio ali, né? Então, mas é, é o que tu acha, o que for divertido pra ti, tu continua. Porque, eu tô de samurai. Internamente. Eu tô com o samurai, né? Eu caí naquela de samurai. Você vê o samurai, você fala, nossa, classe nova samurai, você já viu? Muita gente foi. Tem um amigo meu, também que tá jogando de samurai, ele tá curtindo, mas não sei se ele parou, ele jogou desde o lançamento, jogou uns três dias seguidos aí. Só que, começou com o samurai, ele disse que tava indo bem. Mas, mas o samurai ali, ele vai ter que ser combate físico ali, não tem muito o que fazer, né? Tem que ir direto. Já que tu pega um guerreiro, tu pode usar ataque físico, diretamente, mili e tal, mas tu põe um pouco de, de inteligência, já, já coloca, faz espada mágica, já faz outras coisas que vão te ajudar mais. Então, ajuda bastante no jogo. Não precisa lutar sempre de perto, pode lutar também, a média distância. Então, e depende muito do chefe também, Tem chefes que, que tem fraquezas a tal coisa, então tem, tem muita variedade, né? Verdade. O que eu tô gostando muito do samurai, eu tô extremamente corpo a corpo, a única distância com arc flash, eu nem uso muito arc flash em chefe, mas, o que é interessante dele, é a habilidade de chief, que você banha a espada, e tira com aquele arco, né? Essa habilidade, cara, arranca o gif do chefe, e não só isso, não só isso, eu acho muito interessante, porque ela vai, a Uchigana, ela, a Uchigana, ela vai, quando você vai batendo, ela vai bleeding, o chefe, e uma hora ele cai no chão, né? Então, é interessante isso, nesse combate. ele pega, ou fica stunado ali, então, é, ele estuda os chefes, é. É, é a Uchigatana, né? Que usa, Uchigatana, É uma das melhores katanas, eu vi um vídeo teu até, não sei que level, tu deixou ela, eu vi que tava tirando bastante do... Ela mais 13. Agora ela tá mais 13. Tá animal. Eu tô usando a espada da noite, noite escuridão, alguma coisa assim. Uma espada aí que é bem top também, bem rápida, e tô gostando dela. E eu peguei a Moonlight Sword também, só que não, não tem magia pra usar ela ainda. A Moonlight Sword, até, pelo que eu vi, os gringos falando, que, se tu pegar, fazer a quest dela, tu ativo o segundo final. Tem um final secreto daí. Daí eu já fiz, porque, eu já faço o final secreto, tá? Tô nem sabendo disso, primeiro eu jogo limpo, depois eu vou perder, não sei se eu vou perder, eu tô tentando explorar tudo, mas igual você falou, o jogo é gigante. A gente tem que ficar acostumado, velho, com esse negócio, porque eu acho que a Ubisoft é a rainha do tamanho, eu acho que ela é injustiçada, porque, todo mundo fica com esse negócio de Ubisoft, mas pra mim a Ubisoft é o que faz os maiores jogos de tamanho, então quando você pega um jogo grande, você joga muito jogo do Ubisoft, você fala assim, ah, tá ok. Tá tranquilo. É, tá tranquilo, porque, cara, jogo do Ubisoft é 100 horas, entra só, jogos são gigantes. Eu gosto de, de jogos do Ubisoft porque eu sou muito fã da saga Assassin's Creed, no Xbox ali, no Xbox, minha, minha gamertag, tu vai conferir, tem o, completo já, 100%, Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5, o Black Flag, todos, praticamente, o Odyssey, o Origins, o único que eu não completei ainda foi o Valhalla por falta de tempo mesmo. Mas já peguei ele agora. Ele é gigante, eu tô com 70 horas nele. Gigantesmo, eu tô com 70 horas nele e eu acho que eu fiz 20% do histórico. O maior deles eu achei até agora foi o Odyssey. O Odyssey é enorme, joguei todas, até as DLCs, tudo, eu achei o maior deles. E é muito bom, o Odyssey é excelente, eu gosto de mitologia grega e tal, então, pra mim foi, o Origins eu já gostei, do Egito, que ele mudou a saga, ele deu uma revitalizada na saga, tanto na gameplay, quanto na parte de história, mas o Odyssey pra mim foi ótimo. O Valhalla, eu joguei só o início dele, eu joguei, devo ter jogado umas 3 horas, por aí, pouquinho, então, então eu não vi muito, então, mas eu quero voltar e terminar ele. Até porque, Assassin's Creed, ele tem uma história, assim ó, que cada jogo vai, é uma peça do capa cabeça, daí tu vai, tu vai entendendo toda, é uma história principal, Todo jogo tem a história do jogo, mas tem a história que se passa de todos os Assassin's Creed, então, é como uma pecinha que vai se encaixando, então, por isso que eu quero pegar. É. Voltando pro do momento, pro Elden, eu vou focar um pouquinho no Elden, é, o que que eu comparei com os do tamanho, realmente o Elden é surpreendente, o mapa é surpreendente, porque eles te enganam, se você quer jogar o jogo do início, sem olhar em lugar nenhum, e ter a sua história, cada um joga do jeito que gosta, né, não tô cagando é, não tô ditando é, mas o que eu acho interessante, é que você começa o jogo, o mapa é assim, só que, a, a, a escala do mapa, não é a escala final, você percebeu isso, né? Ela vai mudando, vai aumentando. É, aí muda a escala, você fala, caramba, o negócio é gigante, né, e... Isso foi bem sacado deles, porque assim ó, eu olhei, tá, o mapa é grande, e tal, mas dá pra ir tranquilo, depois eu peguei uma partezinha do mapa, não aumentou, tal, daí eu, ah, deve ser impressão minha, depois eu vi que foi aumentando, agora eu tô olhando, olha, tá a tela da TV toda, praticamente o mapa, é muito grande. a escala do mapa, eu achei genial. Eles foram, fizeram coisa assim, o que não esperavam, fizeram muita coisa assim, muita novidade, muito boa. Gostei também demais dessa escala, foi uma das coisas que eu percebi, que eu tive impacto também, na hora de jogar. Agora eu quero botar um pouco de lenha na fogueira, tá, de Elden Ring. Qual é a sua opinião, pode falar na sincera, tá, qual que é a sua opinião, de todos esses, mega atômicos, 10 de 10 pra todo lado, na mídia? Qual que é a sua opinião com isso? Você acha que, existe um jogo que vale 10 de 10, você gosta de nota, você acha que ele é perfeito, qual que é a sua opinião? Olha, eu gosto de nota, mas, eu não daria 10 de 10, pra nenhum jogo, praticamente, nenhum jogo, isso que eu, já joguei desde o Super Nintendo, e joguei tudo, teve jogo, que recebeu nota, antigamente, o jogo mais bem avaliado, era esse aqui, Ocarina of Time, Ocarina of Time, era o melhor jogo, mas, assim, eu joguei ele, é um jogo excelente, eu sou muito fã, gosto muito, mas, eu não daria a nota que ele recebeu, ele, ele merece, uma nota bem alta, um jogo excelente, na época, foi, foi um precursor, assim, em questão de história, em mapa, em jogabilidade, tudo, mas, ele tem vários efeitos, que eu acho que o pessoal, às vezes, se empolga demais, principalmente, agora, o que aconteceu em Outer Ring, tem, tem jornalista, que deu nota máxima, ali, mas, eu tenho certeza, que eles não terminaram o jogo, isso é muito interessante, mas, pera, a maioria deu nota máxima, e aí, eu vou te perguntar, vamos lá, tudo bem, eu também, às vezes, eu fico meio assim, antes de terminar, tanto que os reviews, que eu comecei a fazer no canal, que eu quero, bater muito nessa técnica de review, eu não dou nota, porque, eu não quero impor valor, eu não quero, é só a minha opinião, entendeu, eu não quero colocar, eu não quero virar e falar assim, você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso, você não tem que jogar o que eu jogo, do jeito que eu jogo, como eu jogo, então, é só uma opinião, é uma vertente, né, e aí, o que eu acho interessante, vamos lá, por que, que 10, 10 é demais, o que tem de defeito no Outer Ring, pra você, que jogou 60 horas já, qual o problema dele? pra mim, o que tem defeito? Tá, a conectividade, realmente, é um problema, eu praticamente, eu não consegui invocar ninguém, eu já fui, ajudei duas pessoas, consegui ajudar só duas pessoas, porque, quando ele, ele vai, quando eu, eu chamei ali, pra invocação, eu chamo na primeira, na segunda, na terceira, cai, sempre dá isso aí, daí, então, isso, acho que um erro, então, ou, pra, pra reverter isso aí, então, colocar assim um NPC ali, pra, pra ajudar, então, já que não, não consegue sumanar ninguém, nenhum outro player online, né, mas beleza, a dificuldade, não dá pra falar que é injusta, porque, você, pegando, o moveset, do, do chef, isso aí, já é, é, em todos os jogos da, da saga Souls, é só, questão de treino, e, questão de, ver todos os movimentos do chefe, mas, chega uma hora que é chato, que, que, o chefe, não costuma fazer tal coisa, ele faz só pra te matar, assim, beleza, beleza, e eu não, não colocaria como um defeito, mas, eu acho que isso aí, às vezes, acaba sendo meio que injusto, é um pouquinho, só, e, outro defeito, só, seria só o, como a gente tava falando, a versão de PC, teve muito, muita queda de frame, né, pra mim, no Xbox, tá tranquilo, até porque eu não ligo tanto pra isso, eu, assim, jogando, eu sempre joguei em 30 ali, tava, beleza, agora, tô jogando no PS5, no Xbox, no Series, com, um FPS maior, claro, é muito bom e tal, pra competitivo, principalmente, né, mas, não é uma coisa, pra jogo single player, que vai ser, nossa, não vou jogar isso aqui, porque não tá em 60 FPS, porque tá em 40, sei lá, não quer dizer, não é uma coisa que vai influenciar tanto, pra mim, praticamente, é, é coisas mais técnicas, né, não do, o jogo, pra quem gosta, é um jogo com uma história, bem grande, até porque, quando você acha que vai acabar, aumenta, né, tem muita dungeon, muita coisa pra fazer, e, e tem um mapa, mas não é um guia, ele é só um mapa, pra, ó, você tá aqui, mas, você pode estar num lugar, e tem muita coisa pra fazer no seu redor, você nem sabe, né, então, o mapa não é tão explicativo, eu acho que, uma coisinha só que eu achei chato, assim, ó, uma coisa que eu achei chato, é assim, ó, você marca um ponto, eu não sei se é defeito do jogo, você marca um ponto, fica azulzinho ali, aí tá, depois marca outro ponto, daí você vai lá e desmarca, mas mesmo assim, lá em cima no teu mapa, aparece várias marcações, eu não sei porquê, eu fui lá, desmarquei já, e fica as marcações, isso eu achei meio chato, eu não sei se é o meu, tá assim, eu sei que, só que daí, quando eu retorno no jogo, não tem mais isso, não sei se é, é um bug, alguma coisinha assim, mas é a coisa que não vai influenciar em nada, só porque é chato, ficar aquilo ali na tela, só, só isso aí, eu também tiro, eu ponho os azuzinhos, por exemplo, eu quero pegar uma área para achar o mapa, aí eu pego uma área com os azuzinhos, aí depois eu vou tirando, cada hora eu tiro todos, é, mas aí eu tiro, só que eu fico ali mostrando, daí, tipo, tá, um, dois, três, quatro, cinco, tem cinco marcações ali, daí, então, por isso que parece, eu não gostei muito só disso aí, mas o resto, eu não tenho muito o que reclamar, eu tava numa, uma boss fight, não, até não sei se tu já, já fez lá, um, tem uma cena do, do trailer, antes de sair o jogo, e tem um, uma mulher, uma mulher cavaleiro, ela, ela tá lutando contra um, o general Radão, um cara com, numa parte do deserto lá, essa batalha tem no jogo, não quero dar spoiler só, essa batalha tem, é, é, essa batalha é épica mesmo, a batalha é, fenomenal, mas, a dificuldade desse boss, por exemplo, ele é um, terceiro boss, praticamente, ele é, é muito maior que a do quarto e do quinto, sabe, é meio desnivelado, sabe, então, essas coisas assim, que eu acho que eles vão, eles podem, pode acabar que eles nivelem, mas, pra quem joga a Souls, não vai reclamar, mas, pra quem tá chegando agora, talvez reclame, então, pra mim, pode não ser um defeito, mas, eu sei claramente, que pra quem não tá acostumado, vai ser um defeito, no boss, tu invoca cinco, e o boss tá ali, de boa, matando todo mundo, então, é foda, então, e tudo é NPC só, no caso, tu não consegue, até porque eu não consegui invocar nenhum player ali, eu invocava player, quando eu ia me ajudar, caía, então, eu acho que é, que é erro de rede, alguma coisa assim, eu tô jogando, eu não vi os problemas de copy, porque eu tô jogando sozinho, por enquanto, porque primeiro, eu faço assim, o jogo 100% sozinho, com a minha imersão, depois eu jogo os copy, na segunda zerada, sabe, ninguém passa, mas, então, eu não joguei ainda copy, mas, geralmente, tem que fazer, tem uma parte, tem que fazer copy, na verdade, não é copy, tem que invocar outro cara, pra lutar contra, é, é a história do jogo, só que, eu acho, só que eu acho que é outro player, eu acho que é outro player, é, tipo o que acontece no, no Demon's Souls, um Demon's Souls, tu invoca um player, e o player vai ser o boss, se tu matar o player, tu derrotou o boss, se não derrotar, é que o boss, ele faz uma mímica, ele faz, faz o, ele, ele vai ser o player, daí tu, isso eu achei bem, bem embolado, o boss é um player, se tu derrotou o player, como player pode ficar parado, deixar tu derrotar, ou, pode pegar e nunca te deixar, tu derrotar ele, nunca vai passar, nunca vai passar, e, então, eu acho que no jogo, tem isso aí, só que eu não sei, se de repente até, podia ser um NPC, com um offset diferenciado, mas, mas eu, eu acho que era um player mesmo, então, pra ajudar, eu não consegui, duas vezes só, mas, pra não dizer que eu não consegui, mas, é que, é que eu queria jogar com um brother meu, então, às vezes também é questão de level, tá, de esparelho e tal, né, às vezes tem isso aí também, mas eu não vejo muito defeito, só que eu acho, é demais, essa nota que deram, resumindo, eu acho muito, o que eu quis fazer com essa pergunta, por quê? Porque, o que eu penso assim, é, falar das coisas boas do Elden Ring, é muito fácil, né, todo mundo já citou várias vezes, é mundo aberto, é, a arte é sensacional, é de encher os olhos, aqueles quadros, que você vê, eu não sei o que que o A.R. Martin participou, mas os quadros, os desenhos, o inglês dos personagens, né, tem uns com sotaques nórdicos, tem um negócio assim, né, o design, a palavra, a palavra Elden, né, não é tão usada no inglês, é, o jogo é, a construção do universo, é, é fenomenal, então, é muito fácil, a gente brinca o chuveiro molhado, né, é muito fácil falar do que o jogo tem de bom, por isso que eu falei assim, tá, 10 é muito, né, esse tanto de 10, o que que tem de ruim, então? e eu, cada um tem uma experiência, né, então eu, eu, eu pensei assim, é, eu gosto da experiência co-op, né, eu acho ela interessante, mas eu estraguei alguns souls pra trás, claro que eu joguei de novo e tal, mas eu acho que eu estraguei a minha experiência em souls passados, com o uso do co-op, por quê? É. Chegava um brother meu, véi, vão jogar, você tá jogando, vão, 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 aí o cara é forte pra caralho, ah, não tem problema não, nivela, bicho, teve chefe que eu só assistia, é, daí não tem graça, fica aqui, fica aqui no canto, ele vai lá, pá, pá, batou o chefe pra mim, é, mas tem uma coisa, tem uma coisa, no Elder Ring, igual Dark Souls 3, o copy não dá o progresso, por exemplo, isso é interessante, a gente chegou num boss, não, ele dá progresso pra quem chamou, só, pro player 1, e a gente chegou num boss, tu não derrotou esse boss, nem eu, tu pode enfrentar comigo o boss, só que pra ti ele não conta, conta só pra mim. Ah, tá, mas aí, por exemplo, o Gui pode só guiar, o Gui, o cara já zerou o jogo, ele fica só migueando pelo jogo inteiro, e aí, fica tão sem graça, tinha que ter uma instrução de level bem alta, mas sem graça, mas tem uma, fica tão sem graça, que você pode jogar um jogo inteiro, seguindo alguém. Sim, daí não tem graça, daí não tem, daí não, assim ó, uma outra coisa que eu não gostei, que eu fiquei sabendo hoje, que o pessoal tá fazendo, mas eu acho que eles tem que corrigir isso aí, porque daí, no caso, é um defeito do jogo, o pessoal tá dropando muita alma, tá, pra mim, que nem eu tenho, eu mesmo fiz vídeo de farm de alma, beleza, é um farm, é o que tá no jogo pra fazer, mas o pessoal tá dropando um pro outro, então, daí, a cada... Como faz isso? Tem como eu te dar alma? Pelo jeito que tem, pelo que eu li, o pessoal dropa ali almas de boss, por exemplo, duplica, então daí, eu acho que isso aí tem que... Nos outros, nos Dark Souls, eles restringiram isso aí, eu acho que no 1, no 1 dava fazer, no 2, no 3 não dava, e aí parece que dá, pra, essas almas mesmas que não ser de boss, essas almas pra, pra ganhar, quero ganhar 10 mil, dropa uma ali, e as runas, na verdade, são runas, vai dropar uma runa, daí o player 2 vai lá, pega a runa, e vai pegando assim, vai upando muito rápido, daí pode estragar o jogo, eu vi muito, claro que, vai chegar a tal level, que não, essas runas, que o cara vai dropar, não vai ajudar tanto, assim, mas pode, pode estragar o jogo, aconteceu, é semelhante no Forza Horizon, só que no Forza Horizon, ele aconteceu com um bug do jogo mesmo, era bem bugado mesmo, no início, e, e era mal distribuído, o pessoal dá, eles deram, dava muito carro bom no início, dava muito, a roleta do jogo mesmo, então, o que a gente fazia, a gente pegava uns carros, que davam mais roletas, eu até fiz vídeo disso aí, e tal, aí eu vi esse vídeo seu, eu vi esse vídeo seu, daí tá, você fazia um caminho, você fazia um caminho de evolução, né, até você ganhar mais, mais giro, daí fazia isso aí, daí tá, beleza, daí comprava o carro, fazia isso aí, só que o jogo te dava, carros muito, daí, a AprilGrow demorou até, pra, pra se ligar nisso aí, depois que eles se ligaram, eles foram lá, e nerfaram isso aí, daí pegaram e diminuíram essas roletas, agora não dá quase nada de dinheiro, nem carro, então, daí o pessoal tá reclamando, só que daí, o pessoal progrediu muito no jogo, muito rápido, daí acaba com a vida longa do jogo, é isso que eu tenho medo no Other Wing, se essa parada continuar, possa acabar, não que, não por causa do jogo, mas por ser uma coisa feita pelos players, né, então, eu acho que, logo que sai uma atualização, ele para disso aí, se bem que isso aí vai ajudar muito o player, de nível 10 a 40, depois do 40, essas almas não vão dar tanta diferença, né, porque daí, vai demorar muito mais pra você upar, você vai precisar de muito mais runas pra upar, pra upar. Verdade, outra coisa que é, que eu queria falar, que é interessante essa questão de, o que tem de defeito, parece que eu tô procurando, né, o defeito de jogo, mas tem, tem defeito. É, exatamente pra discutir, porque pra ser um 10 em 10, a gente chega numa conclusão, não, não tem, a gente não acha defeito, né, e isso é meio pessoal também, é claro, mas, por exemplo, essa experiência do co-op, eu acho que, claro, o jogo, eu não conto como, ah, não, estragou o jogo, não, porque tem escolha, eu posso simplesmente não jogar. É, então, olha que interessante, é, eu, eu costumo falar que, não é todo jogo que é pra todo mundo, por quê? Aí, olha o que eu quero dizer, em dois sentidos isso daqui, o primeiro, é, no sentido de, cada um gosta de coisas diferentes, tem experiências diferentes, e aí eu vi um cara no Twitter falando, um americano até interessante, é, falando que, ah, eu não sei que graça que tem nesse jogo, é, eu só morro, é, não tem graça, é um cara que gosta, eu esqueci, ele é até famoso, né, nem, ele joga muito jogo de, Stealth, foi um amigo meu que me mostrou o Twitter, e, ele, ele gosta muito de Stealth Game, Bavá, falou, não, não tem graça esse jogo, né, eu tô jogando aqui, e não sinto a evolução de nada, é a experiência que ele tá tendo, né, a gente não tem que discutir a experiência do outro, ele tá tendo esse tipo de experiência, e aí eu pensei assim, não, o jogo deve estar muito ruim pra ele, né, e, e eu tenho um amigo meu também, que sempre reclamou da série Souls, e manteve distância até essa explosão do Elden Ring, que vai começar agora, e ele falava comigo, Lucas, eu não suporto essas mensagens no chão, e aí eu parei pra ver, cara, eu fiz um vídeo disso, que eu parei pra ver, e realmente elas me irritam, entendeu, e aí, dá pra tirar, se tu te der em modo of the name, ele não aparece aí, mas olha que legal, olha que legal, por que que elas irritam, eu tava conversando, tem gente que gosta, é feio, por quê? Ah, é engraçadinha, bicho, eu não acho graça nenhuma, você tá lá jogando, e você entra numa imersão lá, com o seu Tarnish, feliz da vida lá, aquele silêncio, vendo os espaços, não sabe, aí o cara vai e te conta, que tem um bicho ali do lado, entendeu, e a graça não era eu tomar a porrada, primeiro do bicho ali do lado, e falar, filho da mãe, né, e dar um jeito de passar dele, e aí outra coisa que me irrita, eu falo assim, filho da mãe que perdeu meu tempo, você clica lá, o cara fala, passagem secreta aqui, aparelho, eu sei, eu fico batendo a parelha, eu não sei, ou se não, item ali, item ali, daí tu pula, morre, ou o cara fala, pula, é claramente um abismo, bicho, isso pra mim estraga a experiência do jogo, fica um pé no saco, aí o que que eu fiz, bota a moda offline daí, bota a moda offline, mas aí tem um pequeno problema, você põe no moda offline, você tira os fantasmas, que também eu acho que tira um pouquinho da visão, você tira essas mensagens chatas, maravilha, o jogo fica perfeito, eu só queria um modo, que eu tirasse as mensagens, tirasse esses fantasmas, e deixasse uma forma online de ser invadido, porque eu não queria, eu quero ser invadido, porque faz parte da experiência, mas eu não quero a mensagem, entendeu o defeito do jogo pra mim? Complicado, né? Pra mim, ele já não parece 10 por causa disso, tô brincando, mas a mensagem, pra mim, assim ó, eu deixei algumas mensagens, até porque dava no início do jogo, até pra deixar ali, só que daí, como eu coloquei no início, foi a hora eu vou jogar, só a mensagem foi avaliada, só a mensagem foi avaliada, toda hora, quando alguém avaliar, só que às vezes, isso aí recupera a vida, não sei se sabe, não sei disso, mas não quero vida, eu quero dificuldade da mão, daí tá, daí às vezes eu tô ali, daí o NPC tá falando, só a mensagem foi avaliada, tá, fica a mensagem em cima de mensagem, daí fica complicado, daí, antes eu fazia isso, nos outros Dark Souls, eu ia pro modo offline, deixava só offline, daí não tinha mensagem, tinha nada, mas você não acha que é lindo o modo offline? você escuta tudo, você escuta o vento, nada te atrapalha, sabe, você realmente vive aquele mundo, eu gosto mais. Eu quero jogar com o, com aquele, o headset, eu tenho um headset 3D, do, do Playstation ali atrás, e eu quero jogar, quando chegar a versão do, do PS5, eu quero jogar com o headset, sempre pra, porque tem muito detalhe no jogo, a, a parte, a, artística, né, tanto as músicas são muito boas, só, as, os sons, só que aí também, eu não vou dar 10 a música, porque ainda acho as do 3 melhores, a do Dark Souls 3 melhores, que, não teve, teve músicas boas, mas não teve nenhuma, memorável assim, pra eu pensar, ah, essa música é top mesmo, essa daí é, essa batalha e a música foi, mas não, ainda, eu não daria 10 pra música, por causa disso, né, não são ruins, são boas, mas não teve a, a top, não superou o anterior, não superou o, é, em questão da, que já fizeram, é, na trilha sonora só, né, na, agora, na, no efeito sonoro, que é, na ambientação, assim, é maravilhoso, eu tava num castelo, o NPC tava tocando violino, e aí, é lindo, é lindo, tem museu cantando ópera, não, é, tem, 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 não umas coisas, uns detalhes que colocaram, assim, ó, que, assim, o cara fica, deixa vendo, assim, eu tirei tanto print, tirei tanto print, eu gravo, eu não gravo no, no HD do Xbox, eu gravo num pendrive, tudo, porque, senão, vai encher o HD ali, rápido, ah, mas daí, eu, eu fiz tanto print, assim, porque depois, quando eu tiro a pendrive, pra olhar, as gameplay e tudo, tava um monte de fotinho, assim, ah, mas tanto, tanto print, porque o jogo é bonito demais, mas, ah, tu pensa nessa foto aqui, tu ficou massa, daí tu já vai em outra, outro cenário, a foto tá muito massa, ah, e jogo de mundo aberto, eu sempre gostei, mas não, eu acharia que não ia combinar com a série Souls, combinou, e tu sabe que tem outro, quer ver, agora tu vai me falar, ah, tem um jogo que eu não gostei, e todo mundo gosta, todo mundo gosta desse jogo, todo mundo paga pau, é o The Witcher 3, e eu não gostei tanto do The Witcher 3, eu acho que às vezes tem cara que tá falando isso, do Elder Ring, então, ah, não sei o que o pessoal vê, ele tá sentindo o que eu senti, quando eu joguei o The Witcher a primeira vez, eu, é que eu joguei depois que terem falado que era jogo top, e tal, assim, e daí eu fiquei procurando, tá, mas o que que é que os caras, o pessoal acha top, e tal, daí eu joguei, e eu até agora não achei, sabe, assim, é um jogo bom, é um ótimo jogo, você foi com a expectativa lá em cima, né, na jogabilidade, pra mim, do The Witcher, era muito ruim, pra mim a jogabilidade, era pior, viu, quando lançou era pior, é, eu não, eu não gosto, por exemplo, se tu jogar, se tu jogar o Assassin's Creed Odyssey, posso estar falando bobagem, jogar o Odyssey, jogou, terminou o jogo, zerou o jogo, excelente, e nunca jogou o The Witcher, vai jogar o The Witcher 3, eu acho que tu não vai gostar tanto do The Witcher 3, porque o Odyssey pegou tudo de melhor que tinha no The Witcher 3, fez da forma Assassin's Creed, da forma Ubisoft de fazer jogo, mapa enorme e tal, de habilidade e tal, e, só que é bem parecido, assim, vamos dizer, mas só que, eu, eu gosto mais do Odyssey do que The Witcher 3, tem muita gente que não aceita isso, eu falei, ah, como é que pode, The Witcher 3 é o melhor, é sua opinião, não tem que aceitar, uma coisa que tu falou também, ah, eu vou fazer vídeo de review, beleza, não vou botar nota, eu, eu tenho vídeo de review no meu canal, e, na verdade, eu não boto review, eu boto opinião, eu escrevo assim, opinião, nem o, o Dirt 5, por exemplo, o, o que saiu, eu ganhei o jogo, ganhei o Dirt 5, da, da própria desenvolvedora, mandou pra mim, ah, beleza, fiquei muito feliz, é Coldmaster, é Coldmaster, Coldmaster, ela foi comprada por outra, não me lembro qual, só que, viu, mandou do jogo, aí depois que foi comprado, não mandou, mas, o último foi o, foi o, foi o Dirt 5, não, mas eu acho que é, eu acho que o último deles mandou, tá, mandou, excelente, gostei muito, agradeci eles, e tal, mas eu fui jogar, joguei no, no Xbox, e, olha, eu vi uns defeitos no jogo, na minha opinião, eu falei, olha, gostei do jogo, mas isso aqui, tá ruim, isso aqui tá ruim, e, por quê? Porque eu sou acostumado a Forza Horizon, Forza Horizon, pra mim, não tem jogo melhor de carro, tá, tá assim, tá muito em cima, não tem concorrente, por mais que eu vim agora a Gran Turismo, eu vou jogar Gran Turismo, até essa semana mesmo, eu vou trazer pro canal, mas, eu já ia perguntar dessa polêmica aí, no final, da Gran Turismo, eu tô na expectativa, do, do Gran Turismo me divertir, do jeito que o Forza me diverte, não, não pelo competitivo, não pelos detalhes do carro, porque, até detalhe de carro, eu acho que o Gran Turismo, tá até melhor nos detalhes, pelo que eu vi, eu gostei bastante, né, então, eu tô bem curioso, ele tá 88, né, Metacritic, ele tá 88, é, 88 a nota dele, então, então, foi assim, então, não é porque eu ganhei o jogo da, da Codemasters, que eu vou ter que dar nota boa, não, eu ganhei o jogo, beleza, deram o jogo, eu joguei, zerei, e avaliei, olha, o que eu achei, foi isso aí, tem bastante defeitos e tal, tem gente que vai jogar, vai gostar mais do que eu, tem gente que vai jogar, vai odiar, então, eu me diverti até, eu só não gostava muito, de alguns tipos de carro, eu joguei, tá vendo, eu jogo de carro também, eu só não gostei muito, de algum, de quando a gente pegava uns carros, lá, meio bunker, era um monte de difícil de controlar, eu não conseguia ficar o carro na pista, velho, é, tipo de terreno também, atração, é, eu não conseguia dirigir, as pistas de gelo, que eles botaram a pista com gelo, ali, daí, e também, botaram uma fase no Brasil, também, ali, daí, o que faz? quando falam no Brasil, não é por isso também, não é que eu, eu falo no Brasil, já boto favela, sabe, isso aí, eu acho meio que, um estrelotipado, assim, ficou meio, mas não, não é isso o defeito, defeito mesmo, é na gameplay, assim, que não me prendeu tanto, sabe, mas é um bom jogo, excelente jogo, depois eles deram, eles deram a versão no, no playset, foi, foi dada na, na PSN, na Plus, ele saiu no Game Pass, e deram ele na Plus, ele saiu no Game Pass, quase no início, day one, assim, aí, eu não joguei ainda no playset, mas eu acredito que tem, os mesmos defeitos, então, mas eu vou jogar, porque eu gosto de, de jogos de carro, né, mas, não, não tem muita expectativa, até porque, o patamar que, que eu tô nos jogos de, de corrida, é o do Forza, não adianta, eu vou jogar qualquer jogo, eu vou, tá pensando, agora vou jogar Gran Turismo, espero que seja bom, né, mas, eu acredito que vai ser muito bom, mas, eu só quero só a diversão, a parte de diversão, a parte técnica, do simulador, tudo bem, não precisa ser perfeito, mas, tendo diversão, fazendo aquela nostalgia, que era Gran Turismo 1 e 2, que era muito bom, no Playstation 1, tendo isso aí, pra mim, tá ótimo, então, você sabe o que, você sabe o que eu mais diverti, no Gran Turismo 1 e 2? Tirar carteira, tirar carteira, é, a gente falava, isso aí, tirar carteira, era, na verdade, era, era fazer o teste, pra começar, mas, era muito legal isso aí, é por quê? Porque era, não tinha jogo que tinha isso aí, tinha, na época, o Driver, Driver pra fazer, pra começar a jogar no, no modo, missão do Driver, tinha que fazer, umas manobras, fazer 180, fazer 360, fazer looping, zig-zag, tal, e, e daí, o Gran Turismo tinha, não, tem que estacionar em tal lugar, certinho, tem que ter tal velocidade, tem que fazer a curva perfeita, isso era muito legal, sabe, isso aí, que eu sinto falta, mas, o que, o que eu acho, que é assim, ó, o Gran Turismo, ele devia ser, ele, devia ter um tipo dele, mais mundo aberto, como o Horizon, pra te dar mais liberdade, tinha que, isso, eu acho que, o Unifor, na versão principal, ou uma nova versão, tipo, eu achei que o Gran Turismo Sport, seria isso aí, mas não foi, mas, mas, não sei, se for o caso, de colocar na principal, coloque, é porque, assim, ó, o pessoal tá, correndo só a corrida de circuito, chega uma hora que enjoa, corrida de circuito, quer correr na cidade, tal, tem isso aí também, beleza, mas, às vezes, que é, um mundo aberto, ah, eu quero, só andar com meu carro, em qualquer lugar, eu só quero pegar o carro e sair, às vezes, eu pego no Forza, pego um carro pra testar, e sair pelo mapa, sem objetivo nenhum, só sair com o carro, eu gosto também, só, coloca o carro ali, coitadinho de Need for Speed, Need morreu, né, é, o Need é que é assim, ó, chover no molhado, falar mal da EA, parece, mas é, não adianta, o cara tem que falar, é que, a EA, ela pensa primeiro em, ah, vai vender porque, pelo nome, não precisa, qualidade, porque ele vai vender, vai vender pelo nome, saiu, o BF tá aí, o BF saiu aí, e esse último aí, foi, foi desastre, desastre, então, então não é mais assim, o pessoal tem muita informação, tem, não é só porque o cara é fã de longa data, que o cara vai comprar o jogo, o cara é fã de Need for Speed, vai comprar Need for Speed, mas, vai vir cada vez uma tentativa, uma experiência diferente, o Hit aí, ele me prendeu por, o que, uns quatro dias depois, deu, eu fiz, eu fiz um vídeo, eu acho, pro canal do, não, fiz dois, fiz dois vídeos pro canal, do Need for Speed, e, e a impressão que dava do pessoal, que, que assistia, os comentava e tal, é que, ah, um jogo bom, mas é um jogo esquecível, tanto que já, já foi assim, né, então, eu acho que o Need, perdeu bastante da essência dos primeiros, também, e, e, essa coisa da, da EA, querer, fazer jogo todo ano, praticamente, saindo Need for Speed, de não, não tem, focar na qualidade, para, pensa o que tá dando certo, nos outros jogos, e faz uma coisa decente, e pega uma coisa que, faz o Underground 3, todo mundo vai comprar, trabalha direito, faz o Underground 3, é, mas aí, se você colocar o nome Underground, você tem que trabalhar direito, falou bem? Vai ter que trabalhar muito direito, é, mas assim, é bem fácil, no Forza, o que acontece? O Forza tem a liberdade, tem corrida de circuito, tem corrida cross-cout, tem corrida de rua, tem corrida de rua, que é uma corrida clandestina, não tem regra, é só seguir ele, se quiser tocar o cara fora da pista, e tal, pode fazer, então, o Underground era essa pegada, era carro tunado, era carro com vinil, ali, todo adesivado, tudo, e, e, corrida na rua mesmo, assim, não, coisa sem regra, então faz uma pegada assim, que é o que o pessoal quer, né, ou corrida de arrancada, então, tem, tem bastante ideia, o que falta, eles, eles acharem que, ah, isso não vende, não pode pensar assim, sabe, nos jogos da EA, e ela só pensa primeiro, ah, vai vender ou não, ela não quer saber da qualidade, se o fã vai gostar ou não, ela acha que o, que o fã vai comprar só pelo nome, ali tá o nome, é, Ninja World Speed, os caras vão comprar, não é bem assim, por isso que, como tu falou, vou fazer um Underground, trabalha muito bem, pega uma equipe, não faz, fica nem que seja, seja uns 4 anos sem fazer jogo, sem fazer Ninja World Speed, mas faz um decente, faz um Underground, com tudo que o pessoal quer, pesquisa o que o pessoal gosta, o que o pessoal gostava, e o que tá dando certo, nos outros jogos de corrida, no Forza, no Gran Turismo, e depois faz uma coisa decente, porque Ninja World Speed, pra mim, é no Saldia, faz um mix, cara, pega uma coisa do Underground, com o Midnight Club, que a galera ama, faz um mix aí, arrebenta, é o outro jogo, que assim, o que que eu acho, tem um pessoal, pede pra mim, assim, coloca um jogo de moto aí, mas não tem muito, tem o Ride, graficamente é incrível, mas a jogabilidade, ele é um jogo, bem simulador mesmo, faz um, o pessoal tá perdendo, a chance de, faz um, até a própria Playground, fazer um jogo de moto, com a jogabilidade do Forza, tudo gráfico do Forza, mas focado em motos, mais, mais arcade, né, pra, daí pra Bananjim, vai ser um sucesso, cara, todo jogo de moto é difícil, é, ficar na pista, eu não sei, o pessoal quer, assim ó, o pessoal quer, quer pegar, chegar do trabalho, e ir pra jogar, e se divertir, é só isso, o cara que quer jogar um jogo difícil, que nem a gente tava falando, Dead Red Wing, o cara sabe que Dead Red Wing, vai ser difícil, tu vai ter que focar, tu vai ter que, tu não vai poder sair atacando, de qualquer forma, é uma coisa focada, mas daí o cara já sabe, já espera isso, o cara que quer pegar um jogo de carro, é o pessoal, assim, bastante parte, é o pessoal mais casual, tem claro, o cara mais hardcore, mas o pessoal mais casual, quero pegar um jogo, eu só quero sair com uma moto, eles me divertir, quero sair com um carro, me divertir, é só isso, por isso que o GTA faz tanto sucesso, o GTA tu pega, sem a responsabilidade, ela pega ali, e sai, então eu acho que falta isso aí, o pessoal entender isso aí ainda, cara, mas a EA, concorda plenamente, eu acho que, eu não sei, eu comprei um jogo que chama Ring, de moto, eu fiz vídeo dele, eu não consegui ficar na pista, mas a EA, não consegui, eu caia toda hora, agora a EA, ela fez, e eu tenho muita dificuldade, com esse negócio de tunar, depois eu vou ver mais coisas, no seu canal lá, eu não sei tunar nada, e esse jogo de moto, que eu peguei do Ring, é um simulador de moto, tem tunagem de tudo, mas, sobre a EA, eu acho que ela quebrou, praticamente todas as franquias dela, ela conseguiu quebrar a BioWare, que é uma empresa, que era assim, deitar os cabelos, quebrou tudo, a única coisa, o único grãozinho, que ainda está em pé, é Respawn Games, fazendo, o, 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 que é do Titanfall, fazendo, não só, é, ela fez Titanfall, Apex, e, e Jedi Fallen Order, então, é, é exatamente, o que, restou, daí, se eles tirarem a Respawn Entertainment, não tem mais jogo, não tem mais jogo, entendeu, e eu espero que eles recuperem, mas, eu queria só apontar, uma tecla que você falou, bem interessante, aí, você falou assim, ah, o cara começa a jogar, o, o Elden Ring, já sabendo da dificuldade que ele tem, beleza, é, todo mundo só, fica falando nisso, dificuldade, 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 se vai morrer, se vai morrer, se vai morrer, aí eu quero te fazer uma pergunta, Elden Ring, não precisando comparar com os de trás, é tão difícil assim? Não, ele, ó, primeiro, se fosse comparar com os de trás, ele é mais fácil que muitos, os Souls, ah, ele é mais fácil, inclusive, que o Bloodborne, ah, agora, se for um, dizer que não comparando, nunca joguei, ah, ele te dá opção, ele te dá bastante opção, e os, o começo dele ali, eu achei bem fácil até, até o primeiro boss ali, tu vai tranquilo, ah, tem, tá tendo uma dificuldade, só para, vai upar, vê o que que tu, qual, qual classe tu joga melhor, ah, mas eu escolhi uma classe errada, não, não tem problema, o que que tu é melhor, tu é melhor no combate, corpo a corpo, então vai upar, pra tu usar mais espada, usar mais, mais martelo, coisa assim, corpo a corpo, é o melhor combate à distância, vai upar, pra usar mais magia e tal, assim, daí, o jogador descobre, o que o jogador é melhor, isso que é legal, é fazer o jogador pensar, porque, vou jogar outro jogo, é só tu bater, bater, se defender e bater, tá, ali não, ali tu vai ter que pensar, qual que, qual a melhor forma, uma estratégia, que é a que tu mais se adapta, que tu mais gosta de jogar, porque não adianta tu pegar um mago, e não gostar de atacar de longe, ou, ou não gostar de usar magia, então, eu não achei, o começo dele, eu acho bem acessível, bem acessível pra todo mundo, mas, claro, tem partes ali, mais afetis do jogo, e o cara é, é obrigado a parar pra upar o personagem, pra ficar mais forte, por quê? aí tá, porque, porque assim, o que acontece, tu tá indo muito bem como um cavaleiro, vamos dizer assim, tá muito, muito bem, só que chegou um boss, que ele tem resistência, ataques de perto, e ele tem fraqueza magia, e tu não tem nada de magia, tu vai ter que usar uma estratégia, ou upar a magia, ou tentar vencer a luta, de uma forma diferente, só que o boss, sempre te dá um jeito, de vencer a luta, é só tu, tu ler o jeito, que ele tá se movimentando, sempre vai, o jogo, sempre te dá um jeito, de tu vencer, só que, ele não é um jogo assim, pra, eu não acho um jogo, pra casual ainda, mesmo ele sendo, o início dele, você não acha que é pra qualquer pessoa, qualquer pessoa, eu acho que o início dele, é acessível pra qualquer pessoa, mas, depois de um tempo, se tu não se dedicar, tu vai largar, mas olha que interessante, as vezes o pessoal fala, que é muito bom, mas nem terminou o jogo, principalmente jornalista, a gente sabe, por exemplo, teve polêmica, um tempo atrás, da Cuphead, do Cuphead, é um jogo que eu adoro, eu gosto muito, muito mesmo, ele é muito mais difícil, que Souls, ele é muito mais difícil, ele é muito mais difícil, por exemplo, assim, vai jogar o Elder Ring e Cuphead, vai demorar mais, pra terminar o Elder Ring, mas o, mesmo o Cuphead, consigo terminar ele em 30 minutos, mas, é muito mais difícil, por quê? Porque eu joguei muito, eu sei como é que o Xbox, se movimenta e tal, e, quando saiu ele no Xbox, ele era exclusivo do Xbox ainda, ele saiu, na primeira semana de lançamento, eu fui um dos primeiros, a zerar ele completo, né, E aí, você conseguiu zerar, eu consegui zerar aquilo, isso, eu zerei, peguei todas as, todas as conquistas, depois, quando ele saiu no Playstation, quando eu soube que saiu no Playstation, olha, no, eu comprei no mesmo dia, mas eu já treinei, que eu, eu gosto muito do jogo, mas eu fiquei jogando ainda, eu jogo ele, cara, mas os chefes ali, eles mudam o padrão, cara, aquele jogo é muito difícil, eles mudam o padrão no normal, no Expert, eles mudam muito mais, tem o Expert ainda, então, mas isso que eu estou te falando, porque, por exemplo, o Mega Man é fácil, porque o cara vai sempre atirar aqui, 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 lá não, velho, é muito difícil, é porque, assim, tem ataques que eles só fazem na dificuldade Expert também, tem isso, daí, às vezes, eles mudam o padrão, porque eles tem padrão a mais, eles tem golpes a mais, e, às vezes, se você está jogando normal, está acostumado com os ataques, ele pega e dá um ataque do que ele só faz no Expert, só que ele não está nem ele, eles fazem, sabe, então, ele é injusto, é um jogo injusto, mas, assim, é um jogo que eu, eu diria, não é para todo mundo, então, o Cuphead, mas o Elder Ring, o início do Elder Ring, ele é mais acessível que o Cuphead, por exemplo, e teve, deu problema, porque aí com o jornalista, deu problema, deu problema, nem terminou o jogo, e, e, faz análise, eu acho assim, é a minha visão, eu acho que a pessoa tem que, pelo menos, zerar o jogo, para fazer análise, pelo menos zerar, joga bastante, porque como é que tu vai dizer que o jogo, o, se não jogar até o final, como é que tu vai dizer, ah, o jogo é, é ótimo esse jogo aqui, jogou a primeira fase do jogo, é a mesma coisa de você falar que um filme é bom ou ruim, você vê o filme todo, é, é a mesma coisa de você falar que o livro é legal, você não leu, ah, não li os três últimos capítulos, sabe uma coisa, uma coisa que eu, que eu venho fazendo, já faz uns anos já, até, até eu fiz no Elder Ring, agora que eu vou, que eu, que eu, que eu peguei para ver, eu não assisto, trailer de filme, e nem de jogo, eu também não vejo, por quê? porque daí, não estraga a experiência também, porque eles entragam muito um trailer, às vezes, só que, às vezes, os caras já falam, ah, esse filme é muito top, muito bom, só pelo trailer, o trailer, às vezes, é o melhor que o filme tinha, você vai ver, o filme não era tudo isso, mas nem jogo eu vejo o trailer, você comentou do trailer do Elder Ring, eu não vi, entendeu? É, o Elder Ring eu vi agora, essa batalha ali, porque tem um outro, a cinemática, agora eu vou começar a ver todas, porque, depois que eu, que eu me prendo no jogo, depois eu vou atrás da história, e tal, e, e tem, tem youtubers que fazem muito bem, tem youtubers BR, que fazem muito bem, essa parte de fazer a história, tem amigo meu, o Eminence, ele, os vídeos dele, do enredo dos jogos, é excelente, só que, eu estava, eu estava analisando o canal dele, até comentei com ele, é aquilo que a gente estava, falando, tá, beleza, o canal dele, era um enredo, de vários jogos, só que, se destacou Resident, agora ele, meio que ele fica preso, a fazer Resident, sabe, mas, é até um outro assunto, mas, é isso aí, eu, eu, procuro saber menos, daí depois eu, eu vou ter a minha experiência, daí depois eu vou lá, e vejo os trailers, fico mais hypado ainda, mesmo jogando, já fico mais hypado, não é? Você parece comigo mesmo, no jeito de jogar, muito engraçado, mas, o lance, que eu acho, da dificuldade, a gente teve um podcast sobre isso, falando da dificuldade nos jogos, e, e foi muito legal, porque você falou uma frase assim, esse jogo não é para todo mundo, aí eu pergunto, não deveria ser? e aí entra um negócio muito interessante, que era uma questão que a gente teve lá atrás, um negócio de dificuldades, não deveria todo jogo ter dificuldades, desde impossível, muito difíceis, até que qualquer pessoa possa jogar, e, e mais, por exemplo, porque, calma que eu já vou te passar a palavra, por alguns jogos como o Mario, ele faz isso, sem você perceber, alguns jogos fazem dentro do jogo, por exemplo, o Mario, te joga uma estrelinha, você pode simplesmente olhar para a estrelinha e falar, não, eu quero passar, agora uma criança, pega a estrelinha e vai, entendeu? Isso está embutido na estrutura do game, e não é necessariamente você escolher super easy, easy, médio, hard, super harara, não, ele está na estrutura do game, aí quando eu estava pensando, jogando Elden Ring, pensando, é tão difícil assim, o que eu pensei? O jogo, eu estava pensando, ele é para todo mundo, se eu falo que todo jogo deve ser para todo mundo, então por que alguém não poderia jogar Elden Ring, ele pode não gostar, mas por que todo mundo não pode fechar o Elden Ring? E aí eu fui pensando assim, que o jogo também te dá, como a estrelinha do mar, ele te dá ferramentas dentro dele, para que as coisas fiquem muito fáceis, cada vez mais fáceis, quanto fáceis você quiser, e um dos pontos foi o que você falou, se você não está conseguindo matar algum chefe, você pode fazer o grind, ou farmar o tanto que você quiser, e aí vai chegar um level, que vai ficar fácil para qualquer um, então a diferença muitas vezes, é o level que você está, frente ao bicho que você está lutando, é o que eu falei antes, é a dedicação, a dedicação que você tem do jogo, daí vai depender da dedicação, aí esse jogo, o primeiro boss foi fácil, o segundo agora está difícil, vou largar, não, se você está dedicado ao jogo, se você gostou do jogo, você vai se dedicar, você vai ficar mais forte, vai enfrentar, é uma superação, depois quando você enfrentar o boss, você derrotar, você vai se sentir muito bem, porque é um sentimento de superação, então, eu acho assim, tudo que na vida, até, será uma lição para a vida, tudo que se você se dedicar mesmo, assim, você vai conseguir vencer, você vai conseguir, não importa se demorar, mas se você se dedicou, você vai conseguir uma vitória na frente, então, o jogo, ele te fala isso, mas ele te prende, para que você vai ter que ficar ali, se fortalecendo, farmando, ou você vai em outra área, enfrenta inimigos, para ficar mais forte, e depois volta ali, mas você se dedica, a ficar mais forte primeiro, aí depois, você vai enfrentar, e com certeza, você vai vencer. E ele tem outras ferramentas internas, por exemplo, ah não, está do saco cheio, não vai farmar, estou morrendo, aí você tem as ashes, que eu uso pouco, e as ashes, elas te ajudam, ah, você pode sumonar, às vezes tem, você falou, mas teve algumas partes do jogo, que teve um NPC para eu chamar, né, você pode chamar um NPC, não é todas, mas tem umas que tem, e você pode chamar um amigo mais forte, então o jogo, ele te dá ferramentas, para que ele não fique, tão difícil, ou você pode jogar sozinho, igual eu estou jogando, então é isso que eu acho interessante, quando o jogo, se ele quer ter essa capa de difícil, que ele tenha ferramentas, que para a pessoa, sem perceber, consiga desenvolver o seu jogo, e o Cuphead não tem, entendeu? O Cuphead é o único jogo, para mim, que não é para todo mundo, porque não tem como, o jogo é muito difícil. Tu é obrigado a aprender na marra, tu é obrigado a aprender na marra, o moveset do chefe, senão tu, é questão. Mas uma criança de 5 anos, não consegue, mas aí tá, daí eu, o pessoal faz o jogo assim, e aí o cara acha, esse jogo aí é para criança, vai ser uma platina fácil, chega lá e apanha, tem jornalista que não passou o tutorial, eu vi o vídeo mesmo, eu não acreditei nisso, mas eu ouvi o vídeo mesmo, o cara está lá no tutorial, tinha que dar dois pulos e dash, é só isso, e está escrito ali também, estava escrito dash, só que não estava, claro, não estava escrito dois pulos e dash, mas estava escrito dash, e daí o cara ficou ali, com uns 15 minutos, largou o vídeo, o cara não passou o tutorial, daí então, daí depois, claro, depois deve ter vindo alguém falar, depois o cara fez outro vídeo passando, mas ao vivo, ao vivo o cara vê, porque não tem como, então, então é um jogo que, que eu acho também, que ele não é para todo mundo, eu acho que o Cuphead, até eu, eu particularmente, eu sou muito fã, do Cuphead, do jogo, eu gostei muito do jogo mesmo, quando saiu, eu gosto de jogo difícil, mas, porque eu já vinha mais apegado a Souls, mas o Cuphead, eu gostei, é exclusivo do Xbox, o Xbox, sempre foi carente de exclusivo, e eu achei bem legal ser, agora não é mais, agora já, já saiu para outra plataforma, mas, eu quis jogar na época, daí, eu tive que aprender, todos os movimentos dos chefes, e eu vi que não era para todo mundo, tipo, e outra, o Cup, ele atrapalha, atrapalha, fica uma zona na tela, é, fica uma zona, o Cup atrapalha, daí eu fui jogar em Cup, com um amigo meu, não consegui, daí, eu fui jogar, agora em Cup, teve um jogo, agora, aquele que ganhou, também, um prêmio de jogo do ano, eu joguei com a minha esposa, It's, é, It's, Ah, It's Take 2, It's Take 2, isso, muito bom o jogo, e esse jogo, sim, esse jogo é para todo mundo, sabe, Ticante, ele é enorme, eu estou jogando, é, a gente jogou uns dois dias seguidos, e, e ainda falta o final, ainda, falta uma parte final, é muito grande o jogo, muito bom o jogo, esse jogo, eu diria, é um jogo para todo mundo, mesmo ele tendo dificuldade, ele mostra ali o que fazer e tal, até, é, claro, é meio complicado jogar, com a tela dividida, mas, eu tenho dois Xbox, eu tenho o Series, e tem o One, daí, então, então, daí, cada um joga no Xbox, aí não, não tem problema, só que, mesmo com a tela dividida, a gente jogou a primeira vez, com a tela dividida, dá para jogar de boa, então, tem muita diferença dos jogos, hoje em dia, tem, por isso que dá para dizer, que tem jogos que não são para todo mundo, que nem o Cuphead, não é para todo mundo, eu acho que o Other Ring, é para todo mundo, mas, claro, não é todo mundo que vai, vai continuar, vai ser os poucos, porque, chega numa parte, ou tu se dedica, ou tu larga, claro, tem gente que é mais casual, não tem tempo e tal, e a gente vai entender, até por isso que a gente faz vídeo de farm ali, para ajudar, quem quer, eu quero farmar ali, eu quero ficar mais forte agora, porque eu não tenho muito tempo para jogar, e nem eu fazendo Forza, Forza fazia isso aí, o pessoal dizendo, olha, tipo, trabalho, não tenho tempo para ficar juntando dinheiro, comprar carro, tem um jeito mais fácil? Tem, é isso aqui, tal, 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 pessoal agradecia, eu virava inscrito do canal, todo o vídeo está lá comentando, e agradecendo, então é assim que a gente vai crescendo, aos poucos, é sempre ajudando os outros, mas a gente tem que deixar claro, tem coisas que nem todo mundo vai gostar, tem jogos que não é para todo mundo, pelo menos é a minha opinião, mas o Elder Ringer, eu acho que é, é mais a questão de dedicação. Muito bem, eu também acho que é, eu acho que, tudo bem não gostar, igual você falou, não gostar do jogo, mas eu sou muito fã, de jogos que colocam essas ferramentas, para que você mesmo, dentro dessas ferramentas, no jogo, você pode fazer o jogo ficar mais difícil ou não, eu acho isso muito legal, muito legal. Eu tenho um exemplo, um exemplo é um jogo bem antigo até, porque ele revolucionou, no Play 1, o Metal Gear Solid, eu achava, esse jogo é difícil demais, não diz o que fazer, todas as ferramentas estavam no jogo, daí depois que eu fui, daí depois que fui aprender, e veio, olha, mas esse jogo aqui é fora do sério, porque, porque assim, não vi nenhum outro jogo, colocar essa interatividade e tal, assim, então tem várias coisinhas, que tem jogo de hoje, que veio de lá, Metal Gear Solid, do PlayStation 1, excelente jogo, quem não jogou, eu recomendo que jogue, só até o 3, porque depois do 3, o Kojima ficou louco. Ah, depois é, eu joguei, como eu te falei, eu joguei, no PlayStation 3, eu dropei o PlayStation 3, porque eu vim para o Xbox, então eu não joguei o Metal Gear 4, eu joguei o 5, e eu te digo, o 1, 2, 3, são obra-prima, depois o Kojima, perdeu o parafuso. O 5, eu joguei ele no Xbox, bastante, joguei ele depois no Play, mas o 5, o 5, não sei se chegou, não chegou a zerar então o 5, cheguei, cheguei, zerei o 5, eu sou apaixonado por Metal Gear, só que o 5, para mim, não é Metal Gear. É, o 5, ele tentou um mundo aberto, não é Metal Gear. Joguei, tu sabe que o personagem nem é, tu sabe quem é o personagem, não é o Dark Lord, então, é, é uma coisa bem louca, Ah, o Kojima tá doido faz tempo, né? Ele pirou, ele pirou, ele pirou. Mas, na verdade, ele tentou com o último jogo dele, fazer o que o Afron Software faz, ele queria criar um gênero. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. Eu acho que ele despirocou. Ele tem um ego muito alto, e eu acho que, você percebe nos jogos dele, o tanto que incomoda, é o tempo inteiro ele tem que falar aquele que fez o jogo. Dirigido por, de ao Kojima, feito por, de ao Kojima, escrito por, de ao Kojima. O nome dele aparece 360 vezes por segundo, entendeu? Você vê que o cara tá pirado. É, eu acho que, eu acho que, mais ou menos foi, cara, eu não soube direito, assim, mas, de repente, foi por isso aí também a treta lá com a Konami, de repente, ele queria ser maior que a Konami, e a Konami, então... Ele se acha maior que a Konami, mas a Konami também, pelo amor de Deus, essa Konami, ela só quer fazer máquina de patinco, mas... Só patinco. Não, olha, eu, assim, eu tenho um pavor dessas máquinas, tu não tem ideia, por favor. Eu também tenho. Por quê? Primeiro, porque é da Konami, a Konami não lança Castlevania, que eu sou muito fã. E não lança Silent Hill, que eu também sou muito fã. Não lança Silent Hill, e outra, e essas máquinas de patinco, tem uma produtora, que eu gosto também, não tanto, não sou tão fã assim, mas gosto de anime, gosto de desenho japonês. Eu gosto mais dos clássicos, não tantos agora. Mas tem um anime que eu gosto muito, que é o Cabo de Zodíaco. Daí, eles não fazem desenho novo, não fazem anime novo, eles fazem um pachinko de Cabo de Zodíaco. Daí, no pachinko, tu vai lá assistir, tu vê lá, aparecem as cenas, o cara trabalhou, o desenhista fez umas cenas melhor que pra animação, sabe? Essas cenas fãs, os caras podiam pegar esse desenhista e fazer um remake da animação. E daí... Mas o remake da animação, ficou aquela bosta da Netflix. Não, aquilo lá nem quis olhar. Eu nem quis olhar, não. Você viu o que eu tenho aqui, os meus são muito valeros. Eu tenho aqui, tem dois de ouro, ali ó, tem um... Eu tenho os de bronze. Tem um escorpião. E... Mal aparece, tá lá, tá no cantinho lá. Mas eu sou muito fã. Eu tenho também, essa aqui é de colecionador. Ah, eu lembro dessa revista, eu tinha ela, velho. Ela tá em URV? Eu lembro que foi que eu comprei as revistas dessas, que era URV, quando tava a transição pro real. Dá uma olhada no cristão. essa aqui é... É real ainda. É real? 95. Caramba, eu tinha essas revistinhas, cara. Eu tinha essas revistinhas. Cara, ele tinha várias e... Só sobrou aquela ali. Mas eu, eu me arrependo, eu tinha a número 1, da Herói. Até eu queria conseguir, ver se eu consigo online aí. Mas é... É que eu sou muito fã. Por isso que quando eu, quando eu fui pro Playstation, quando eu comprei o Playstation 4, tava no Xbox ainda. Na verdade, eu ainda tô nos dois, né? Mas, quando eu peguei o PS4, um dos primeiros jogos foi o Scarlet Zodíaco. E eu jogo sempre. E, assim, a qualidade do jogo não é excelente, mas eu, como sou fã, eu gosto muito, né? pra mim tá ótimo. Nostalgista, você só quer dar os golpes do jogo. É isso mesmo. É, eu só quero dar os golpes do jogo. O jogo dublado, pelos dubladores do desenho, então, pra mim tá ótimo. É a única dublagem que... Eu não gosto de dublagem, né? Eu sempre falo... Não é que eu falo, eu não gosto, mas a do Caravaleiros, eu passo. Caravaleiro e Dragon Ball, tudo bem. É, Dragon Ball. Dragon Ball, não tem... É que assim, ó... Claro, muita gente fala numa dublagem brasileira, o que acontece? Só que a dublagem brasileira, ela é uma das melhores do mundo, sabe? Eu não gosto de dublagem, não é brasileiro, entendeu? Mas o Dragon Ball, Dragon Ball, na verdade, vamos ser justo, Dragon Ball, o Simpsons e Cavaleiros, tudo bem, eles são muito bons. É, o Simpsons também, o Simpsons, eu tava olhando desde a primeira temporada, e tô olhando ainda, devo estar na décima segunda, ele tava olhando em sequência. E eu também, eu tenho que ver dublado, porque tem coisas que tem que ser só legendado, não tem chance de ser dublado. Que nem o Naruto, eu assistia, não dá pra assistir dublado, Naruto. Nossa, deve ser horroroso. É, não dá, aí tem que ser legendado. E tem filmes que não adianta, pra mim, assim, anime, eu fui fã até o Naruto, depois eu parei de não assistir mais anime, assim, mas, pra mim, é Cavaleiros, o Dragon Ball e Naruto, só esses aí. Aí depois eu parei de assistir. E, assim, muita coisa japonesa, a gente acaba sendo fã, Final Fantasy, a saga toda, eu sou muito fã de Final Fantasy, desde o 1 ao 15, assim, todos, eu consegui zerar todos. O único que eu não zerei, foi o 14, porque é MMO, porque não se zera. E o 11, e o 11. Se zera sim, ele tem final na história. E o 11, ele tem final, eu achava que não, não, e aquele que é do Xbox. A nota dele, a gente foi nove porrada, falou que a história é fenomenal. É, eu vou ter que, uma hora eu vou ter que, ficar sem vida e ficar só naquilo. É, não adianta, o cara, é que assim, eu sou muito, muito fã dos Final Fantasy, porque também é uma coisa que, é um universo lá, que tem uns inimigos que sempre aparecem, tem os Summons que sempre aparecem, então é um universo. E mesmo que não seja a história, seja a continuação um do outro, é legal. desde o Super Nintendo, tu vê que, que é um trabalho, bem feito na questão do enredo. Eu joguei, eu joguei o 1, o 2, o 3, todos esses que eram, um gráfico de, eu acho que era do Nintendinho, acho, dos primeiros, depois veio pro Super Nintendo, e eu joguei, depois, claro, joguei emulador, quando eu tinha Super Nintendo, não tinha acesso, porque era complicado conseguir um Final Fantasy, aqui no Brasil. Mas depois, até o 6 eu consegui no Super Nintendo mesmo. mais os outros anteriores, e eu sou muito fã do 7, até outro motivo pra, pra ter pego o PS4 na época, do lançamento do 7 Remake, também foi um dos primeiros que eu platinei. Esses jogos que eu gosto mesmo, eu vou atrás da platina. Agora quando é jogo, assim, normalzinho, ah, vou jogar ali, vou zerar e deu. É isso aí. Antes eu era fissurado no Xbox, eu tenho 420 mil de Game Score, é um dos mais altos, mas depois eu vi, que não vale a pena, por quê? Eu vou estar jogando jogo ruim, só pra acumular Game Score, jogando jogo que eu não gosto, e, e daí, eu tô restringindo de jogar jogo bom, ah, lançou um jogo bom, eu tô com ele aqui, não, mas eu tenho que fazer Game Score primeiro, né? Não, depois que eu vi o lado que eu tava indo, É, daí eu, a gente tem que assumir os erros, sabe? Eu, eu acho que eu tava indo errado, claro, tem gente, o que faz o cara feliz é aquilo ali, beleza, mas só que, tem que ver que, que o, o game não é só isso, o game é muito maior, é muita coisa, tem muita coisa que tu aprende, tem muita história, tem muita, a coisa legal, tem amizade que tu faz, tem, é, é muita coisa do que uma coisa só ali, de, é, de Game Score que não vai te dar nada, no, no fundo, aqui no, no meu canal, o Game Score não ajudou em nada, eu, o meu conhecimento dos jogos, foi o que ajudou, não, ter o Game Score, então, nem platina também, tem, não sou contra quem, fica, fica fazendo platina, mas não é, se tu, o jogo que tu gosta vale a pena, por quê? Porque daí tu vai saber toda a história, tu vai saber, tu vai ver tudo que o jogo te oferecer, tu vai, vai ter o máximo do jogo, mas é o que tu gostar mesmo, não, quando uma coisa vira obrigação, daí, é o problema, vira problema, é que nem o YouTube, sabe, se, se virar obrigação, o cara começa, ah, vou ter que fazer vídeo, não, tu faz vídeo porque tu gosta de fazer, tu gostou do jogo que tu gosta, lança o vídeo lá, daí tu nem vai suportar em tantos resultados, tu vai, gostar de ter lançado, tu vai estar ajudando uma pessoa, tu vai ajudando alguém, alguém vai estar ajudando, teu vídeo, fez vídeo ali da, de Runa lá também, com certeza, alguém viu, tu ajudou alguém pelo menos, então, alguém falou não, eu não sabia disso, é, alguém, não importa se tu vai ajudar um ou cem mil, mas tu vai ajudar, então, então com o tempo tu vai acabar, ah, um alcance maior, e vai acabar ajudando mais pessoas, então, eu acho que videogame é isso aí, a gente tem que se ajudar, a gente aprende junto, a gente acaba entrando em vários mundos diferentes, né, e tu, às vezes, tu, tu quer só de se desestressar, tem, as pessoas esquecem, as pessoas esquecem que videogame precisa de pessoas, é, sem gente não funciona, precisa de comunidade, precisa de mais gente, né, se você isolar, não tem videogame, é, aí que tá, agora tu falando em comunidade, tem uma coisa mais polêmica também, eu, eu, como eu tô, tô falando, né, como eu, eu gosto de assumir também, coisa, eu, eu já fui muito fanboy de Xbox, eu fui muito mesmo, assim, na época tinha muitos fanboys, daí depois eu vi que tava errado, voltei atrás e, e vi que não era nada que falava, às vezes o pessoal fala das coisas sem jogar, isso que, que me irrita no momento, os caras falam, ah não, é porque a do Preciso é ruim, porque, ah, é, é só história, é só filminho, o cara nem jogou o jogo, ela só fala mal, porque ele não tem o Preciso, aí o outro não é o Xbox, aí o cara fala, ah não, o Xbox no Game Pass só vem jogo indie lá, o cara nem tem o Game Pass, nem que tem, é verdade, isso aí tá fazendo o contrário do viés que você propôs, é, que é um viés muito interessante de ajudar, e aí o cara tá fazendo, ele tá fazendo o oposto, ele tá trazendo desinformação, o cara que vira e fala que o Game Pass só tem indie, ou que o Preciso não é só filminho, ele tá desinformando, ele não tá informando. Não, e, e outra coisa, e é, tá, beleza, às vezes é uns caras que falam, uns caras que pensam como eles, mas beleza, vai ficar uma bolha ali, o cara nem vê que, assim, ele nunca vai crescer, ele vai sempre ficar aquela bolha ali, e pra, pra quem realmente, assim, queira crescer, não é o caminho, porque, tu vai ficar naquilo ali, divulgando mentira, uma hora, o teu, teu inscrito vai ver que tu tá, que aquilo ali não é o real mesmo, e vai lagar fora, mas é o que aconteceu, né, com vários canais que eram mil grau, assim, né, então, mas, agora, mil grau foi um negócio tenso que aconteceu, foi muito tenso, porque assim, ó, eu, eu, no começo da mil grau, eu até assistia mil grau, porque assim, ó, não era, era o único canal que falava bem do Xbox, praticamente, daí, então, e aí, no momento eu tinha o Xbox, daí depois eu fui, ah, mas o cara falou isso aí, ah, mas não é bem assim, um amigo tem play, não é assim, eu fui vendo que os caras eram muito folgaturas, mentiam bastante, assim, o problema ali é impor opinião, é aquilo que a gente estava falando antes do podcast, impor opinião, esse é o problema da mídia, esse é o problema dos youtubers, esse é o problema, não de todo mundo, né, gente, pelo amor de Deus, que eu acho que não ajuda ninguém, é, 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 é aquelas chamadas assim, 10 jogos que você tem que jogar, 5 coisas que você tem que evitar, de acordo com quem? Você entendeu? Porque, você está mandando eu fazer alguma coisa, entendeu? Ou um youtuber que fala assim, ah, eu estou jogando isso para vocês não terem que jogar, mas a sua opinião é diferente da minha, entendeu? O seu background, sua vida é diferente da minha, então, não faz sentido essa, 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 o jogo pode ser por você, você pegar, vamos falar um jogo horroroso, que sabemos o que você, Crossfire X, para mim, por você, o jogo pode ser a pior coisa do universo, mas você tem alguém que gostou, a pessoa gostou, entendeu? Então, como que você impõe, e aí eu acho que o amigo tem esse, esse erro, o cara pegava o disco do Persona 5, que eu sou apaixonado por Persona, e ele pegava o disco do Persona 5, que quebrava, fazer jogo é uma bosta, é uma bosta para você, é, é para os caras rirem lá, para os caras, os caras nem jogaram, os caras nem sabem, o cara falou mal, mas ele joga falando mal, e aí, a questão é a seguinte, você não gosta de um jogo japonês, que são 390 quilos de texto por segundo, ele não joga, eu adoro, eu pego, visual novel, não, eu faço um negócio do Game Pass, parece que eu sou apaixonado, cara, eu estou jogando aqui, no meu PC, papo, acertadão aqui, estou cansado, quase na hora de dormir, pego meu tablet, entro no Game Pass, eu jogo um visual novo, deito ali e fico lendo, entendeu, então, tipo, e aí o cara vira e fala, eu não gosto de ler, então, a gente tem mercado, diferente, para pessoas diferentes, você pode escolher o que você quer, o que você quiser, cair, você não é obrigado, entende, eu não gosto de ditador de opinião, entendeu, e no momento que você virar para mim, ou o cara te falar assim, nossa, Lucas, esse tal jogo é horroroso, eu virar e falar assim, nossa, eu gostei, por que você achou horroroso, por que você gostou, por que você gostou, por que você gostou, por que você gostou, às vezes, nós jogamos dois jogos, que ficam diferentes, como acontece com o filme, lembra do Matrix novo, esse último, eu estava conversando com um aluno meu, e, eu falei com ele assim, ele falou assim, eu odiei o Matrix, eu falei, eu adorei o Matrix, aí, por que você odiou? ele falou, ah, por que você gostou disso, por que você gostou disso, caramba, velho, você viu outro filme, eu ia de novo, entendeu? Porque, e tudo bem, é, e tudo bem, e é tudo bem, então, isso é que eu não gosto da internet, eu não gosto, por que a maioria impõe, e eles não estão, é o que você falou, eles não estão contribuindo, eles não estão fazendo as pessoas pensarem, eles estão querendo pensar pelas pessoas, isso é um problema, né? Então, eu também tenho os dois ali, meu Xbox, ele, ele, ele é o meu favorito, e eu te falo por que, eu também, eu já fui, eu era o contrário, eu era sonista, viciado, e aí, depois, que a gente cometeu erro na vida, né? E aí, eu também evoluí, melhorei, besteira isso, e hoje eu gosto mais do Xbox, e é porque a gente está falando de serviço, por que? Na verdade, eu sou dividido, porque eu sou apaixonado com, é, esse lado cinematográfico da Sony, eu amo isso, só que, o, o, o respeito, o serviço, o consumidor, e as estratégias de mercado da Microsoft, elas me deixam mais à vontade, por exemplo, eu tenho certeza, que todos os meus 300 jogos do meu Xbox, vão funcionar na geração que vem, o do Playstation eu tenho medo, você entendeu? Então, se eu vou jogar um Elden Ring, que é para os dois, eu pego no Xbox, porque eu sei que na próxima geração, eu não vou perder meu jogo. A Sony, eu comprei, God of War 1, God of War 2, God of War 3, eu não posso jogar. Você entendeu a minha, e aí, eu tenho um negócio, a Lucard, que é louco, eu repito o jogo, e aí, você estava falando de, de games, por que eu não ligo, por que, que eu prometo para isso? Porque, meu, eu repito jogo, por isso que eu não tenho, eu não tenho quase disso nenhum, meus jogos são todos digitais, por que? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, Lost Legacy, tem esses Uncharted, né? Aí, vamos supor que eu lanço um Uncharted 5. Eu vou lá e vou jogar, 1, 2, 3, 4, Lost Legacy 5. Eu refaço toda a coletânea de jogos. Eu não posso fazer isso com God of War. Então, quando eu lançar God of War, Ragnarok, eu não posso pegar, 1, 2, 3, entendeu? Os dois de PSP. Eu não posso. Isso me incomoda muito. Entende? Me incomoda muito. Muito triste. Então, por isso que, quando tem dois jogos, eu posso fazer, tudo isso são escolhas. Quando eu olho, pequenininho, os meninos falam assim comigo, ah, você quer história? Eu leio um livro. Eu falava, não, o videogame revolucionou o modo de contar história. Eu quero no videogame. Então, mas aí o cara quer um jogo sem história. Beleza. Tem Mario, né? Tem um monte de opção. Agora, o cara quer jogo com história? Então, é isso que eu acho legal. Diversividade. Diversividade. Tem jogo pra todo mundo. Tem jogo pra todo mundo. Tem estilo de jogos pra todo mundo. E a gente tem que parar de impor opinião na internet, né? A gente acabou falando muito de moral agora no final. Mas a gente tem que dar opinião, né? E é por isso que eu não gosto de nota. É por isso que eu pensei. Eu pensei assim, como que eu faço um review? Eu pensei em chamar de opinião. Pensei igual você. Como que eu faço um review? Pode colocar uma opinião. É porque assim, é que tu nota. Às vezes os caras falam, colocam, mas é pra impactar. É pra impactar. Ah, mas como que esse cara deu a nota tal? Vou ter que ir lá olhar. Às vezes tem clickbait mesmo. Daí tá. Ele coloca pra isso aí. Tá, beleza. Mas às vezes o cara falou, mas tem um fundamento. Mas às vezes não tem. Às vezes é só porque chama atenção. Às vezes, ah, o cara deu o set lá, sei lá, do The Last of Us 2. Pra mim é um jogo excelente, o The Last of Us 2. O cara deu o set lá, deu o seis. Daí tá. Daí eu vou olhar porque, ah, é porque tal coisa, porque a personagem aqui é lésbica e tal. Assim, uma coisa sem sentido, né? Não tem sentido nenhum o cara reclamar disso aí. Daí, ah, não, mas é porque a história é muito longa. Ah, é porque eu... Eu amo a história longa. É. O personagem morreu. Ai. O cara, é assim, é a vida, o cara tá refletindo a vida. As pessoas morrem, é uma história, é uma história longa. Vai ter sexualidade, pode ter ou pode, não ter. O que importa é se o jogo for bom. A história é um ponto forte, pra mim, do The Last of Us, é um ponto muito forte, a história é muito boa, eu gosto. Mas o melhor, pra mim, é a jogabilidade geográfica. Pra mim, a jogabilidade é muito, flui muito bem. E daí, às vezes, o cara coloca isso aí pra chamar atenção. Que nem agora, no Elder Ring. Tá, o Elder Ring tá recebendo dez, nove, meio, Quase tudo. Diz assim, daí o cara lá bota a nota cinco. Ah, por que esse cara botou a nota cinco? Daí o cara vai lá olhar, cai no beijo do cara, daí vai lá, ah não, mas é porque é tal coisa aqui, ah, é porque eu não consigo sair do primeiro boss, sabe? Uma coisa é uma bobagem, e daí é uma coisa sem sentido, às vezes é isso aí. Eu prefiro não botar a nota também, eu boto lá a minha opinião, ah, eu gosto do jogo, o jogo é bom isso aqui, porque daí talvez as pessoas vão olhar, ah, eu vou gostar do jogo, o jogo tem isso. Ou talvez as pessoas vão olhar, ah, não vou gostar disso aí, eu não vou nem comprar. Entendeu? Daí é pra pessoa formar opinião, coloca a tua opinião, e você dá ferramentas pra pessoa pensar por ela mesmo, você não vai pensar por ela. É, e a gente falou lá do pessoal da Mil Grau ali, tá, que fazia a cabeça de um monte de cara, tem cara até hoje, que ainda os caras nem pensam, nem querem saber de Playstation, porque são fissurados por causa dos caras, mas como, e aconteceu o contrário também, aconteceu aí o youtuber grande, que pegava e falava que o jogo do Game Pass era demo, e daí foi ter muita coisa assim, e daí, não, eu, eu, eu vi aquilo ali, pô, uma que o cara nunca jogou no Game Pass, a outra que falava, ou se não falava que era streaming, não era, antes de ser streaming, e daí tipo, ah, o cara nem tem Game Pass, tá falando isso aí, o cara não sabe, eu com o Game Pass ali, vendo que o jogo, completei o jogo todo, como é que o cara vai dizer que é demo? É, é desinformação dos dois lados, tinha, né? Ainda tem, bem menos, tem bem menos, porque o pessoal acordou, o pessoal viu que, o que é o correto, o que não é, mas tem, tem gente que não sabe, que acaba caindo nisso aí, né? Tem gente que, ah, não, não vou pegar o Game Pass por aqui, eu vou jogar 30 minutos de um jogo só, e vou estar assinando coisa, mas não sabe que o Game Pass é o jogo inteiro, tu vai assinar, a primeira assinatura é 5 reais, a próxima assinatura tu vai pagar 44, mas, pode fazer o seguinte, tá, eu e o Lucas ali, a gente não teve, a gente não teve, a gente comprou uma agora é a Xbox, que eu não tenho a Xbox, e daí, a gente assina o Game Pass, a gente pode compartilhar a conta também, tá, e tipo, ah, vai dar, vai dar 22 para cada um, a gente vai poder jogar Forza, a gente vai poder jogar vários outros jogos, e, e com a mesma assinatura, então, tem essas vantagens, tem várias coisas, e isso os caras não falam, né? Um monte de coisas assim, os caras não falam, mas, por quê? Porque sempre notícia ruim, chama mais, o cara vai dizer, ah, não, no Game Pass, é tudo demo, daí tá, vai o cara lá, que não sabe de nada, o cara vai chegar, pá, é tudo demo, então, nem vou assinar, e vai o cara que sabe, não, mas eu sei que não é demo, e vai lá olhar o vídeo do cara, então, o cara, às vezes os caras fazem isso, só para chamar o público, mas, daí, o cara que vai lá olhar, nunca mais vai olhar o vídeo do cara, porque o cara faz clickbait, e, só que tem gente, não, que nem se importa, daí, às vezes os caras crescem, só na desinformação, o que que eu faço, sempre dou a minha opinião, ah, o jogo é assim, assim, tipo, procuro terminar o jogo, tem jogos que dá, se dá para mim, fazer a platina, ou fazer o 1000G, eu faço, e boto ali, que nem tem jogos que nem deu o view para mim, muito, no começo do canal, que nem o Shadow of the Raider, ganhei esse jogo também, na época da, da Mixer, você lembra da Mixer, que era da, do Xbox, e eles sorteavam o jogo, eles davam, às vezes, para quem estava streamando, davam o jogo, ganhei o Shadow of the Raider, joguei, no Xbox, treinei todo o jogo, eu amo a trilogia, muito bom, e para mim, é excelente, falei, os pontos bons é isso aqui, pontos, é isso aí, e, tá, beleza, na época nem estava o Game Pass, depois entrou no Game Pass, mas, é, coisas que, que assim, eu fiz, porque, eu gostei do jogo mesmo, nem deu tanta visualização, mas, eu quis fazer, tá lá até hoje, tá a minha opinião, assim que, como tem de outros jogos também, então, é uma coisa que a gente faz, assim ó, tem que saber que, pode fazer um clickbait para a hora, beleza, mas, vai ficar sempre ali, com o tempo, o pessoal vai, vai ver quem é quem, né, porque, tu tem que, tu tem que ser sincero, tu não pode pegar, porque tu gosta de uma coisa, tu tem que obrigar as pessoas a gostar, não sei, que nem, eu tenho gente no meu canal, que vem de Forza, beleza, eu vou sempre jogar Forza no canal, isso aí, eu já defini, quando eu tiver Forza, eu vou jogar, só que, vai ter, eu vou trazer outros jogos também, talvez o público não vai gostar, às vezes tem aquele cara, que é tão fanático do Xbox, que ele gosta de Forza, mas ele não vai querer ver eu jogando Gran Turismo, tem que ser pro cara, que doideira, respeito a opinião dele, mas, mas eu vou colocar igual, mas, às vezes acontece isso aí, então, e tem gente que, que vai ver só os vídeos do Gran Turismo, não vai querer ver do Forza, eu conheço vários, vários pessoal que, que era acionista mesmo, assim, que, mas o cara pega e fala, não meu, olha, no Xbox eu gosto muito de Forza, Forza, é pra mim, eu queria que tivesse um Playstation, um jogo assim, e, e tem cara que, que reconhece mesmo, e tem cara que, que nem do Xbox, ah, eu queria que tivesse um jogo que nem God of War, no Xbox, claro, tem jogos parecidos, mas, da mesma pegada e tal, com a mesma, o enredo, a mesma história, mas, é, o Halo tem uma história, que é enorme, que não tá só no jogo, se o pessoal, for pesquisar, vai ver que é uma história grande, uma história, tem livro, e tem série chegando também, tem livro, e a série chegando agora, não para muito, eu quero, eu quero assistir a série, o trailer da série, eu nem vi, como a gente falou, né, eu sei que já saiu, todo mundo fala, mas, 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 igual, é uma história bem rica, né, o Halo Infinity, saiu, eu joguei pouco ele, não posso, formar opinião, porque eu não, não finalizei ele ainda, posso pegar uma opinião e dizer, ah, não, esse jogo é ruim, pra mim, tá, o começo que eu joguei, tá, a pegada do Halo 3, que eu, que eu, que eu, que eu, ótimo, o Halo Heat, pra mim, também não tem, é excepcional, é um ótimo jogo, então, ah, tem história, nos jogos, o Gears of War, tem uma história ótima, nossa, eu não gostei, tem tudo, e o Gears of War, é maravilhoso, e tem o universo expandido em livro, também, tem livro, tem HQ, tem umas HQ também, e, e Gears of War, tu, começar a jogar, pode jogar pelo Game Pass, tu vai ter, ali, tem pelo Ultimate, tem o Ultimate, pode começar jogando pelo aquele, ah, pode, tem a retocompatibilidade, tem o 2, tem o 3, o 4, eu, eu gostei, pra mim, encerrava a história, foi ótimo, até o 3, eu não gostei tanto do 4, mas joguei, terminei, o 5, eu até ganhei ele, ganhei ele, mandaram o 5, mandaram, mandaram pra mim, uma versão mais premium, antes de estar no Game Pass, eu, mandaram, acho que dia 1, eu acho que ia sair dia 5, e eu joguei ele, gostei, mas não me prendeu tanto, como, como os outros, né, pra mim, até o 3, o 3 teve um final ótimo, eu adorei o 5, eu só acho que ele tem uma coisa que eu não gostei, gostei demais do jogo, achei muito legal aquela parte de você, fazer aqueles, aqueles negócios na areca, aquele glider e tal, achei bem legal, eu achei o jogo muito, muito bom, gostei muito de ter o Marcos, mais velho, eu adorei um monte de coisa, aí o final, eu só não gostei daquele negócio de escolher quem morre no final, é, isso, isso que quebrou o prano, é, porque daí é assim, ó, até hoje eu não sei qual é o canônico, qual dos dois é o canônico, exatamente, a gente só vai saber quando tiver guia 6, não sei, é, daí eles vão fazer o que, eles vão fazer uma votação, pro pessoal decidir qual que é o canônico, não sei, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo, só isso, faz de uma forma. É, é que eu assim, eu, a personagem principal, ela não tem tanta personalidade como o Marcos, porque o Marcos, o cara já acostumou e tal, assim, pra mim, o que peca no, não só no Gears, mas no, no, em si, no Xbox, nos exclusivos, é que, beleza, Gears tem um multiplayer ótimo, é bem competitivo e tal, mas aí, a Halo também, a Halo nem se fala, competitivo, mas o que a Microsoft, parece que ela quis fazer, é tornar todos os jogos com multiplayer, daí, no 360, ela estabeleceu, umas franquias excelentes, como a do Gears, a do Halo, já tinha, estabelecido no clássico, mas depois, no, no 3, lá, foi um ápice, pra mim, e, ela colocou bastante franquias, só que chegou no, no Xbox One, teve aquele lançamento, foi, desastroso, eu, eu era muito fã de Xbox, por isso que eu quis insistir no Xbox, porque teve muito amigo, meu foi pro Play, teve uns que não, vamos ficar no Xbox, tá? Vai, vai lançar o jogo, vai melhorar, o Rise, pra mim, foi ótimo e tal, mas foi só isso, nossa, daí depois, Sunset Overdrive, mais ou menos, eu não curti tanto, ser que sinto que eu também, não gostei desse jogo, que todo mundo ama? É, todo mundo ama, mas eu não gostei, não gostei também não, eu nem joguei, não, tipo assim, pra eu falar que eu não gostei, eu encostei nele, não tô falando que eu não joguei, eu não joguei, porque eu joguei, tipo assim, meia hora, eu falei, nossa, não gostei desse jogo não, é, não, é, daí eu acho, tava hypado, eu acho por isso que eu não, tá, beleza, daí eu acho que o Xbox, o Xbox One em si foi se perdendo no caminho, daí eu acho que depois eles notaram isso, que até depois mudou a presidência pro, pro Phil Spencer, daí ele pegou e, e modificou, depois lançaram o Game Pass ali, depois aí começou a entrar na linha novamente ali, porque o que dá impressão, pra quem é fumo mais antigo, é que, todo o que o 360 tinha construído, tava se perdendo no Xbox One, no começo, até o Forza Horizon, o Forza Horizon nasceu em 2012, no Xbox 360, pra mim, eu tinha amigo aqui, que era, que tinha a Play 3, que o cara, o cara foi na minha casa jogar, jogou o Forza Horizon e falou, meu, vou vender meu Play 3 amanhã, vou comprar um Xbox, porque esse jogo é excelente, não, caso verídico, o cara até hoje joga comigo, o cara tem Xbox One agora, a gente joga direto, e o cara é um dos melhores amigos, mas o cara falou, meu, esse jogo é excelente, o cara jogou muito, o cara viu a vantagem, só que o cara também se decepcionou, depois no One, e depois com o Game Pass, viu que tem uma vantagem e tal, até é um dos que tá no Xbox, pra mim, o ideal, claro, seria todo mundo ter as duas plataformas, mas, até as três, mas é caro, não tá viável pra todo mundo, claro, o ideal seria isso, que fosse mais viável, eu até nem tenho um Switch, tem amigo meu que tem Switch, eu quero pegar um Switch também, agora, mas, o Switch eu acho, que é um jogo assim, mais casual, assim e tal, não é uma coisa que eu pretendo trazer, mais pro canal, talvez é uma coisa, eu tenho um, eu tenho um, eu só não, eu queria trocar, de repente a gente faz um negócio, o meu, é porque que eu queria, eu gosto, mas é porque o meu é o Lite, e eu não consigo trazer conteúdo do canal pelo Lite, entendeu? tá, não dá pra dizer, se você não for fazer conteúdo do time, é doente, comprou, é tudo. E, e, tu faz conteúdo do canal com placa de captura? É, eu faço conteúdo do canal com placa de captura. Eu vi ali, eu tava vendo um vídeo teu, daí, deu a, a conquista, porque tem vídeos meus que eu faço, não aparece a conquista, sabe, assim, quando, quando eu faço por placa, daí aparece, né, mas, mas assim, tira a conquista? como que tira? Sim, no Elder Ring, tu derrotou um samurai, é, apareceu a conquista de diamante, sim, é, daí foi no mesmo tempo que tu morreu, tu derrotou o cara e morreu. eu morri ao mesmo tempo, foi difícil. Muito bom, na verdade, não fui eu que derrotei, velho, eu morri, e a minha Ashe que eu invoquei, tacou uma granadinha de gelo. E, e isso, derrotou. É, é, daí assim, foi, assim, foi, foi um doble, doble que eu, daí, só que, eu achei muito engraçado aquele vídeo. E eu tava olhando aquela parte, eu nem cheguei no Elder Ring, daí eu pensei, pensando assim, nossa, como o jogo é tão grande, eu tô trilonge, mas tem uma parte, tá mais longe que eu, que demais, né? É, 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 é assim, é que ele tem ramificações, tem cidades, é aquela cidade subterrânea, né, eu fui na cidade subterrânea, fiz algumas coisas, mas não fiz tudo. Daí eu pensei, bá, olha, não fiz tudo, porque se ele encontrou um chefe ali, é o que tem mais caminho. Então, uma hora eu vou ter que voltar lá e fazer. Incrível, né? É incrível. É incrível. É incrível que a gente volta e fala do jogo, porque não tem como não falar no momento, né? É o jogo que tá mais em destaque. E eu achei excelente ser um jogo multiplataforma, né? Ah, isso é. Até, até achei que, que a performance melhor seria no PC, mas não. Parece que tá rodando melhor um pouco no PS5 e no Xbox Series, então, Series X. Então, mas eu vou, eu tô jogando no Series S. Jogando no Series S. Ah, é? Mas peraí, você tem um Series S e um Series X? Não, eu só tenho um S, eu não tenho um X. Ah, eu achei que você tinha um X. Não, eu tenho que, eu tenho que, tá aqui do lado, aqui, mal dá pra ver aqui. Dá pra ver não, né? Tá ali do lado, pra ver ali. Eu entendi que você tinha falado do X, eu tenho, não, os meus ficam aqui, mas o meu Playstation fica escondido. Mas, mas a acessibilidade do S é maravilhosa. Mas é que o problema é que eu não acho pra vender com o preço justo, né? Então, era isso que eu ia te contar, eu dei muita sorte, eu dei muita sorte, eu peguei, tipo assim, no momento que eu falei assim, nossa, é agora ou nunca, e paguei o preço de venda. É que o preço, o preço original dele, se fosse, se tivesse o preço original, eu tinha comprado. Só que não tinha, daí tava pra sair o Forza, daí, pá, vou ter que pegar o Series S, o Series S é excelente, eu tô gostando. Não, mas o custo, o que eu acho é a acessibilidade, sabe, e isso aí permite que mais pessoas joguem. Acabou a discussão. E tem amigos que vão fazer assim, eles vão vender o Xbox One deles, vão botar um pouquinho mais e pegar um Series S. Então, tipo, é uma vantagem muito grande. Só que eu quero pegar o Series X, só que quando ele vem pelo preço padrão, que é 4,399, 4,499, eu quero pegar ele, mas não acha. Aqui agora, PS5 e Xbox Series X, é bem difícil de achar, é muito difícil. O PS5 eu peguei pelo preço padrão mesmo, consegui o preço padrão. É muito engraçado, porque eu tô me mudando, e é muito divertido, que eu falo com o aluno meu, não, eu vou mudar, você vai vender seu jogo em M? Aí eu viro e falo assim, de jeitinho, eu vou comprar isso hoje. Não dá, não dá. Vai comigo, videogame, vai comigo. Porque não tem no mercado, é muito grande. Não, não tem, Tá escasso, tá bem difícil. Assim, eu procurei por meses, porque eu tava, pra lançar o Força, eu tava ali, desde setembro, e não entrava, não entrava, não entrava, ou se não, quando entrava, não ficava cinco minutos. Aí quando, daí... É, o PS5 eu consegui ali, consegui rápido, até, ele entrou, eu fui ali, já deixei tudo pronto, já, preciso comprar, mais dez minutos depois, não tinha mais. e tá sendo assim, quando entra em estoque, ele acaba rápido. Agora eu comprei o outro controle, pra jogar com a minha esposa. esse controle, dessa cor que você comprou, ele e o vermelho, eu sou louco, acabou o vermelho, eu só tenho o branquinho, mas eu sou louco com aquela cor sua ali. Esse aqui é o roxo. É, eu achei ele muito bonito. Esse roxinho aí. Tô muito, muito afim de pegar esse roxo. Foi a minha esposa que escolheu a cor. Eu achei mais bonito o azul clarinho, mas ela, gostou mais do roxo, tá, então vai o roxo, então, tu pode jogar nele, vai o roxo. Eu tenho um só. E no Xbox, eu tenho, eu tenho o Series X, que é o preto, né, e tem o branco que vem com ele, mas eu tenho mais dois controles do Xbox One mesmo. O meu acabou que os dois são pretos, eu tenho dois iguais, um que vem e o outro que eu tenho. Os dois são pretos, mas é, é muito legal essas coisas de cor, né? O Xbox tem umas cores legais também. É. Tem umas cores bem legais. Eu gostei muito do DualSense, eu gostei muito, pra mim o controle é excelente, ótimo, uma mudança que era necessária. A pegada do Xbox, eu acho melhor, do controle. Eu não gosto disso aqui, ó. Dos analógicos aí? É, quando eu jogo muito aqui, aí eu vou jogar aqui, parece que meus dedos estão no lugar errado, sabe? Demora um pouco pra acostumar de novo, porque tá na mesma linha, eu tô acostumado com linhas diferentes. Eu quero ver, eu quero ver agora, eu tô jogando Elder Wings no Xbox, quando eu pegar ele no Play, agora eu vou sentir uma diferença. com o controle G. Mas, eu acho que assim, eu acho só que o Xbox tinha que ter botado uma mudança no controle também, como a Sony colocou, eu achei muito bacana essa mudança, ele ficou muito da hora. O DualSense. Eu não achei nada, eu não achei nada demais. Não, calma, esse negócio do, 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 do controle brigar com o seu apertar, eu não gostei muito, não sabia? Do que? da sim? Não, pra alguns jogos faz diferença. Eu não odiei isso. Eu acho que no Gran Turismo vai fazer uma diferença grande. E, e jogos de tiro, eu jogo bastante o Apex e o Warzone. Jogo bastante. Eu gosto mais, mas o Apex, porque, eu, eu tenho o personagem mais upado no Xbox, porque eu jogava antes, muito do Apex, e tem o personagem no, no Playstation. Infelizmente, não é, ele não, não, não é cross-save. Tu tem que fazer o personagem em um e no outro. Mas, é cross-player. Então, quer dizer que eu posso jogar com meus amigos do Xbox, se eu tiver no Play e vice-versa, assim. Então, então, isso é legal. Só que, eu, eu achei melhor o DualSense no, no Apex, até porque não tem tanta diferença, mas, no Warzone eu achei mais diferença. depende da... Esse é o único, você falou, o único tipo de jogo que eu não jogo, eu não jogo esses Battle Royale. É PS? É, não, é PS eu jogo, mas Battle Royale não. Mas, sabe o que que é interessante? Que eu gosto de história, né? Eu, eu tava jogando Horizon, antes de lançar Wilder Ring, e meio que me atrapalhava apertar, na hora de dar a flecha, e essa, esse negócio duro. Aham. E eu, tipo assim, não é que eu não go, ah, não, mas eu, eu achei, fiquei neutro. Tá? Interessante. Interessante. Mas, deve ter jogo que deve usar melhor. Eu joguei pouco. É, aquele joguinho usa todas as funções, até a do sopro, tem a função do sopro, do DualSense, todas as funções usam aquele joguinho. Mas você acha essas coisas legais? Porque, por exemplo, eu brigo com o Nintendo, porque eu não gosto dessas coisas. Não, assim, eu acho que... Ou você ficar fazendo isso aqui, eu não gosto. Isso eu não gosto. Eu não gostei. Só que, assim, eu gostei só da sensibilidade, pra jogo de tiro e de corrida. Mas, eu gosto de sentar e jogar. Eu não quero ficar... Kinect também não... Até o Kinect eu não gostava. O Kinect eu não gostava. Daí, eu só quero sentar ali e jogar. Sedentarismo puro. Eu também. Não quero se movimentar, assim, no... 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 Tem que ficar chacolhando o controle, pra lanterna acender. Eu não gosto disso. Gostei. Mas, mas, assim, ó, mas a sensibilidade pra jogo de tiro, aí sim, eu acho que eles acertaram. Mas não é uma coisa que... Pode dar tanta vantagem, mas é... É legal. Também, outra coisa... Pra mim... Eu joguei o jogo de tiro, eu acho que não. Por isso, eu não joguei PS. O jogo de tiro... Tem diferença também em jogar no PS5 contra quem tá no PS4, ou no Xbox One pra quem tá no Series S ou X, porque... Porque daí, tudo em 60 FPS, dá uma diferença. Pra jogo de corrida também, por força, no competitivo, tem que jogar 60 FPS. Mas, se tá jogando só no arcade, se tá jogando só pra se divertir, coloca no modo de qualidade gráfico pra ver como o gráfico é excelente. Forza não tem, né? Em questão de gráfico, por isso que eu tô muito hypado, um jogo que o pessoal não fala tanto, que é o Fable, que agora é a Playground que tá fazendo. O Fable, eu acho que vai dar muito bom. Acho que o Fable vai dar... Eles vão reviver, vão reviver o Fable. Ele era da Lionhead, Lionhead Studios. Nasceram no... No 360. Tem coisas que tá na gaveta, tipo, Bunche Kazooie, por exemplo. Na verdade, ele nasceu no Xbox original, se eu não me engano. Fable é o Xbox original. Ele foi... Saiu a coletânea dele, eu acho, saiu o 3, no 360, e depois saiu o Collection. E saiu um outro também. Mas ele é do original, sim. Eu lembro que, quando eu jogava no original, eu jogava jogo... Tipo, era o auge do Play 2, no PlayStation 2. Daí, eu joguei, cheguei a jogar o Senhor dos Anéis, do PlayStation 2, é o Retorno do Rei. Pra mim, o jogo era excelente. Quando saiu o gráfico, era top. Joguei. Só que eu joguei no Xbox, tu vê que o Xbox era melhor. Era muito superior. Do clássico, né? Botava os dois juntos, mas por que o PlayStation ainda deu... Porque o PlayStation era muito mais popular porque tinha muito mais jogo. era muito... Era popularidade, saía muito jogo pro PlayStation, ele tinha muito estúdio pra fazer jogo. Então, então, por isso que ainda ele aguentou bem o clássico. Mas o 360, pra mim, foi um dos melhores videogames que teve da história. A minha paixão de Forza começou no 360, foi no Motorsport, se não me engano, no 4. Daí, depois, o Horizon foi o que... Cara, você já colocou o seu Forza Horizon 1 no seu Xbox? Já. Cara, eu joguei. É lindo. Eu fiz um vídeo pro canal comparando todos os Forza Horizon, né? Coloquei um, dois, três, e só que a gravação que eu peguei foi do Sirius. Olha, o primeiro Forza Horizon continua muito bonito. Ele é mais bonito que Ninja Forer Speed, que sai agora. é muito mais bonito mesmo. E com o update, eles fizeram um update gráfico. Você joga ele nesse videogame novo, tem um... É, tem um update. Ele é lindo. Não, mas é incrível. Isso é bem bacana, fazer upgrade gratuito. Pode qualquer jogo ali. Você já colocou o Red Dead Redemption 1, pra você ver? Não, o 1 não coloquei. É o único jeito de você jogar o Red Dead Redemption 4K, porque não tem pra PC. É, não tem pra PC, é. É que é assim, Mas aí que tá, aí é outra coisa. Eu gosto que saia jogo multi-prataforma e tal, mas quando o jogo sai exclusivo, parece que o pessoal tem muito mais... Eles trabalham melhor, assim, no jogo, tem mais qualidade. Quando os jogos eram exclusivos do 360, como Forza Horizon, por exemplo, Gears of War 1 e 2, e 3, era muito bem trabalhado, assim, era uma coisa que parece que era mais polida, o pessoal se dedicava a mais. daí depois do Xbox One foi o que eu senti falta, né? Não ter tanto isso. Apesar de Rise ser um jogo bom, ele era muito curto e também ele era um jogo bem... Como eu vou dizer, eram os corredores. Tu ia assim, não tinha muita liberdade. Mas teve um jogo muito bom também, é porque eu fico puto com a Remedy, que ela não continua os jogos dela, aquele Quantum Break. Quantum Break? É, o Quantum Break eu joguei, eu não curti tanto, sim. Não, eu gostei. Eu gosto daquela pegada misturando com o filme, você acha bem massa, sabe? E ele tem algumas coisas que tem no Control, é interessante, a coisa de... Ah não, sim, eu até achei que eles não são meio que um assessor do outro, alguma coisa assim, né? É? Eu acho que eles são, eles são... Ou compartilham o mesmo universo, ou alguma coisa assim. Eu não sabia disso não, legal. É que eu não, como eu não finalizei eles ainda, então nem posso te dar uma opinião bem formada, mas só que, só que eu sei que eles têm alguma ligação, assim. Só que o Control, eu joguei mais, ele até está no Game Pass, eu não sei se saiu, eu acho que saiu do Game Pass. Na versão, mas não é a versão do Series X. É a versão a padrão. É a versão básica. Sim. Daí, então tem jogos que não tem como dar opinião, porque é por um no Game Pass, é que sai muito jogo, daí tu não tem como jogar tudo. Não sai? Não tem? Mas o povo fala muito errado, sabe? Quando eles viram, eu vi muito americano, eu até entrei em uma discussão do Twitter esses dias aí, entrei em conta americana, que eles estavam falando assim, ah, porque, ah, aquele argumento de Game Pass não vender jogo. Isso é a coisa mais lorota que eu já vi na minha vida. Porque, muitas vezes, você pega um jogo no Game Pass e joga, e você gosta do jogo, quando ele sai, você vai lá e compra. Eu compro vários jogos que tem no Game Pass, ou já tiveram pelo Game Pass, sabe? Então, de certa forma, ele impulsiona jogo, cara. E eu acho muito louco falar isso, porque você acha que o Phil ia conseguir fechar negócio com tantas empresas se não desse lucro, velho? Entende? Não, claro que dá lucro, porque o pessoal não pensa que é assim, o futuro dos jogos. Pelo menos, você falou que não gosta de Baton Royale, beleza? Mas o que faz o Fortnite dar muito lucro? Primeiro, que ele é de graça. O segundo, é que o pessoal gasta muito em cosméticos, em DLC, coisa assim. O pessoal joga no Game Pass, um jogo ali, de repente, tu nunca ia jogar o jogo, mas ele entrou no Game Pass, eu vou testar, pelo menos. Tu testa, tu gostou do jogo, tu vai comprar DLC do jogo, ou tu vai comprar o próprio jogo, como tu falou, ou tu vai comprar um cosmético pro jogo, coisa assim. Tipo, é uma vitrine, é uma vitrine, exatamente. Daí, o cara acaba conhecendo, às vezes, ah, saiu, sei lá, algum jogo, o número 3. Nunca tinha jogado nenhum da série, gostei do jogo. Agora, eu vou lá procurar o 2, se o 3 é bom assim, o 2 deve ser bom também. Aí, tu vai lá, não tem nenhuma peça, ah, vou comprar o 2. O que tu acaba comprando. Então, é uma vitrine. Eu acredito que a Sony vai fazer algum serviço assim, até tem especulação de sair. O Spartacus, né? É. Mas, pra mim, até tá concreto, eu não, só acredito quando tiver o, porque, nem a peça não tem no Brasil ainda, né? Não tem. Isso que eu falo, beleza, é normal eles seguirem esse caminho. Eu acho que é super natural, é o caminho da, né? Você tá competindo, mercado diferente, o cara fez alguma coisa. Então, é um caminho natural eles fazerem, mas o problema da Sony é esse. Você entendeu essa instabilidade? Vai sair no Brasil? É. Entendeu? A Microsoft banca, a Microsoft sai do Brasil. Sim, sempre saiu. E é isso. E a Microsoft, desde 1960, ela já se dedicava, se lançava a jogo. O Forza Horizon, na época, nem era tanto jogo que vinha dublado. O Forza Horizon, um já vinha dubladinho e tudo, assim. Então, quando não tinha dublado, tinha a legenda, como o Gears 3, já tinha a legenda em português. Você tem o quê? Oito anos de PS9 e não tem aqui? É um absurdo. É, pois é, eu nem parei pra pensar quanto tempo faz mesmo. Absurdo. Faz um tempo já e não tendo o Brasil, né? É que assim, e é um mercado grande, não é um mercado pequeno. O mercado brasileiro, apesar dos jogos serem caros pra gente, se não fosse tão caro, o mercado ia ser maior ainda, porque consome bastante, consome muito, muito, muito. Concordo. Concordo. Muito bem, muito bem, gente. Foi longe, e foi muito engraçado. Achei que a gente ia fechar no Elden Ring, acabou que a gente, vai ser bem interessante a gente criar o título aqui do nosso podcast. mas foi muito válido, muito legal conversar com, era o que eu falava com, quando a gente faz podcast com as mesmas pessoas, sabe? Acaba que você tem muito a mesma linhagem de pensamento, né? E é muito legal trazer pessoas que têm a cabeça totalmente diferente, que levam as coisas pra um lado novo. É como você falou, a gente tá sempre aprendendo, né? Então acho que é muito legal, acho que essa é a parte que eu mais gosto de estar no YouTube hoje, são essas conversas, porque você reúne pessoas que gostam das mesmas coisas que você, e que gostam de já estar batendo um papo em qualquer lugar, né? Tipo, no bar, jogando junto, então a gente conversa de tudo que a gente gosta. Então isso eu tô achando demais, assim. E é uma das coisas queridinhas que eu quero manter essas conversas, e que eu acho bem legal. Então a gente pode... Eu gosto de ir em podcast pra ouvir também a opinião diferente do pessoal, assim. E a gente sempre aprende alguma coisa, né? É bom sempre ter um ponto de vista diferente e falar do que a gente gosta, né? Não adianta. Eu gosto de videogame, eu gosto de fazer vídeo pro YouTube. É uma coisa que eu faço, às vezes... Eu sei que o vídeo, às vezes, não vai dar view, eu faço porque eu gosto mesmo. E tem uns que eu sei que vai dar view, porque eu sei que o pessoal já é o que o pessoal quer mesmo. Então eu faço porque é uma coisa que eu gosto mesmo. E eu pretendo expandir isso aí, fazer demais jogos, continuar sempre com o Forza Horizon, que pra mim mora no meu coração e o jogo que eu sempre vou gostar. Uma das franquias principais do Xbox e a Microsoft, a Playground, se dedicam muito ao jogo. Isso é bem legal. O jogo é bem dedicado à comunidade também. E, como tu falou, o videogame é feito com pessoas. Sempre é pra pessoas e a gente faz conteúdo pra outras pessoas. É sempre isso aí. É sempre pra ajudar, sempre pra interter. Isso que é importante. A gente tá sempre aprendendo juntos. Isso aí. Então eu vou colocar o que você acha. Na hora que a gente fecha e coloca o seu canal aí pra galera, o Alucard Gameplay, aí eu coloco o seu canal na descrição. E vai ser muito legal essa troca, né? Porque a sua comunidade vai ver também. A gente vai colocar no seu, no meu. E ter essa troca de ver esses dois lados. E a gente vai trabalhar muito junto ainda, hein? Acho que a gente pode fazer muita coisa legal. Claro, não. Coisa massa. A gente parece... Sempre disponível no quarto canal que tá iniciando ou o canal já ter lá em cima pra mim é a mesma coisa. É uma troca de ideia, como tu falou, uma conversa de bar, uma conversa de amigos. Então, o importante sempre é a gente crescer junto, a gente dar o que a gente tem de melhor a oferecer e ensinar e ir aprendendo sempre, né? Então, não importa o número de inscritos que a gente tem. A gente tem que sempre ter a humildade de saber que a gente sempre é pequeno. A gente sempre vai aprender mais. Não importa se é 10 ou 100 mil ou um milhão, a gente vai estar sempre aprendendo. Então, todo mundo começa de baixo. tem uns que continuam. Eu sempre quero que o pessoal continue e seja dedicado que o YouTube é dedicação e é gostar do que faz. A pessoa gostando do que faz, com certeza, o sucesso sempre vai vir. É verdade. É duro, né? O YouTube é duro. É, é difícil, é difícil. Não é fácil, não. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de você conversar com o Mia, conversar aqui com o Anana Live e a gente vai fazer muita coisa junto ainda no que não seja a última vez não e a gente troca conhecimento, podemos continuar conversando sobre vídeos e ajudando. Acho que vai ser bem legal ver esse crescimento. É? Beleza? Beleza? Então, ficando por aqui então e aí a gente coloca lá nas inscrições e vamos juntos. Podcast, se você quiser participar, como sempre. Beleza? O pessoal que acompanha o meu canal pode seguir o Anana Live aqui. O canal é muito bacana, traz bastante dicas, tem bastante variedade de vídeo e tem bastante sequência de vídeo. O que eu vi está passando bastante, né? Então, tem bastante conteúdo, pessoal. Então, já aproveita e se inscreve. Aqui no... Esse vídeo deve estar rolando, se não está rolando no meu canal, está rolando lá no Anana Live, mas eu vou deixar o link na aba comunidade e vou deixar o link na descrição do vídeo também. Então, tá? Mas vai rodar no seu também, eu vou te passar o vídeo. Você vai rodar no seu. Beleza, beleza. Ótimo. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Alucard. Muito obrigado mesmo. Foi uma experiência, assim, impar ter essa conversa aí com outro youtuber e eu acho que é assim que... Acho que as collabs, as conversas, acho que isso é o melhor caminho, realmente. Porque quando a pessoa... Às vezes as pessoas não vão te responder quando você é menor, né? E é legal ter essa visão que você tem. Acho que a gente está sempre ajudando os outros, sempre conversando e dando oportunidade para que novas ideias apareçam, né? Claro. E se você se fecha, você não dá essa oportunidade. Então, muito obrigado mesmo. Não pode ficar numa bolha. É. Obrigado. Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Então tá, boa noite aí, pessoal. Beleza? Abraço. Beleza? 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 Beleza?